Oi? Alô? Vamos jogar? Vamos jogar? Eu ia fazer barulhos no Discord, mas não vou. Ah, muito bem. Muito, muito, muito bem. Vocês vão me jogar logo mesmo? Acho que sim. É? Posso? Só vai ter os goles. Jogar logo é legal. Jogou hoje, tá? Joguei uma partida. Só me deu... Não, foi legal. Mas é que... É muito triste, cara. Porque comunidade sendo assim, todo mundo se permite ser assim. Daí fica uma bosta cada vez maior. Era tipo 15 minutos de jogo, o cara se matando e o cara spamando surrender e xingando todo mundo, cara. Tipo... Cara... O que poderia ser feito pra isso não acontecer? É, não. É mutar e deixar o cara ser burro de você enxergar todo mundo só. Não adianta. O dia que eu joguei sozinho também... Dois jogos... O BOTG morreu tipo duas vezes e quitou. É, não. É, não. Ali também. O cara quitou. Era o Diago. Ah, ele quitou também. Daí ele voltou depois pra não perder pdl, filho da puta. Ah, que coisa. Pra mim, pelo menos eu perdi menos pdl. E as outras partidas eu tava forte. Eu tava 3-0 de Ryze e tinha assolado o cara de Vex no League também. Só que daí o cara quitou. Pois é. É, não. Meu jogo tava bem desorganizado. Parecia... Meu Deus, cara. Parecia o primeiro jogo de LoL da vida de todo mundo ali. É. Mas... Assim, eu jogo porque eu gosto mesmo, mas tipo... Não vale a pena, cara. O cara tem que jogar casualmente só pra... É muito ruim, é. Simplesmente a experiência é muito ruim, cara. É, não. Pra mim não foi. Tem tempo pra... É, tipo, eu digo assim. Se a pessoa tem tempo, acho, pra reclamar e jogar bastante, tipo... Vamos lá. Porque daí tipo, não faz tanta diferença numa partida ou outra, sabe? Ah, mas se o cara tem tempo pra... O cara joga 3 partidas num dia e tipo, duas são essa merda? É uma bosta, né, cara? É, não. Se você teve essa aí, eu acho. Ah, tô frustrante. É, não, tá bem. Se você tem aquelas duas, né? Ah, mas... Não, as outras... Ah, tudo bem. As outras... As outras só eram ruins mesmo. É, pois é. Os caras vão ser ruins, porque eles são o duelo mais baixo. Sim, sim. Nossa, dá pra ver o... Pizarro. Do que? Ah, os caras são... Nossa, não, não. O jogo que eu joguei hoje, meu deus. Incrível. Simplesmente. Legal, né? A gente evoluiu muito, cara. Nossa, é absurdo, cara. Tipo... Se olhar só pra skill shot, cara. Meu deus. Aham. Só se... Absurdo mesmo. Mas só... É bem isso, mano. Não precisa nem falar do macro game, né? Sim, não precisa falar de nada muito complexo, cara. Só de você acertar as coisas, cara. Mas é difícil ver a evolução no null, porque não é uma coisa... As skills não são tão, tipo, que nem... Ah, sei atirar, né? Tipo, uma coisa mais... Meu deus, Bruno, o que você tá fazendo, cara? É um absurdo, velho. Porra, é? Isso, tá correndo na parede, cara. Que porra. Tá no cu, cara. Puta que pariu, cara. Cara, eu quis... Eu quis com o William Bonner e o Tonic, cara. Eu quis com o William Bonner e o Tonic, cara. É, foi assim. Cara, quietinho, pegando o William Bonner, cara. Ele dá pra puta. William Bonner crocante, cara. Eu sou o caralho daqui que é esse aqui, mano. William Bonner era ele, cara. Comprou um biscoito e William Bonner. Biscoito e William Bonner. Ai, se fodei. Oi, Babu. Mas horrível. Legal. BlaBlaCar e Camila ficam mexendo no celular no meio da BR. Legal, né? Oi? O que aconteceu com o Babacaba? BlaBlaCar e Camila ficam mexendo na BR. Não mexendo na BR. Não mexendo na BR. E vai arrumando a BR, cara. Ele trabalha como pedágio. Como pedágio, senhor. Ele é um pedágio. Ele é um pedágio. Ele é um pedágio. Ele trabalha como pedágio. Ele trabalha como pedágio. Ele vai passar por ele e ele cobra, cara. Ele cobra. Não, mano, cara. Ele teria um pra fora e... Opa. Opa. É, R$6,50. É, pois é. Aumentou o preço, né? É, muitas chuvas, né? Muitas chuvas. Babu, o que você tá fazendo? Cara, eu só vejo o bobo no canto, tipo... Com a cara enfiada na parede, assim... Fazendo alguma coisa, cara. Você achou o biscoito de milhambona ali também? Tá caçando demônio, cara. Não, mas tá muito caro. O que você tá fazendo, babu? Cara, o nome do cara é A Decepção do Bot, cara. Caralho! Parabéns, cara. Esse cara é muito bom, cara. A Decepção do Bot. Que tá ganhando valor, gente, né? Filho da puta. É Decepção tanto. É Decepção não, mano. É Decepção. Pronto, bot. Tudo bem? Correu já? Ah... Stand by me... No lugarinho... Tem que baixar o Edge depois. Ela tem que lembrar da minha conta, na verdade. Tá comprado essas coisas. Não lembro, cara. Hum... Ah, deve tá salvo, né? Dá pra ver? Dá pra ver pra gente? Dá pra ver? Foi? Não sei ainda. Acho que a mãe não vai ir. A mãe vai ir pra arquiteto? Acho não, cara. Alessandro. Hum... Não sei se eu vou na cadeira de manhã. Cara, eu falei pra tirar a porra do seu caralho. Mas que medo, cara. Se eu faço isso, tu foi? Eu tenho que gravar o dia inteiro de novo? Pô, não me explica isso, cara. Tá montado o negócio aí. Não, ele vai trabalhar depois, né? Não, ele vai trabalhar depois, né? Não. Eu falto quatro e meia daí. Também é pra ouvir você e perguntar. Tá montado o negócio do Discord, daí... Entendeu? Tá sempre online. Tá desplicado? Aham. Aham. Eu mutei o... É marido! Não precisa de notificações, cara. Ele tá mutado. Por que que ele tá fazendo barulho? Ele tá mutado. É barulho. Tem. Com a boca, cara. Spike. Porra, que... Que decepção dos profissões. Lógico. Tem negócio ali aqui. Pal, pal, né? 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 Pal, pal, pal. Pal, pal, pal. Não sei. Talvez não, né? Talvez não, mas... Talvez sim. Ah, mas deve ser o meu e-mail. Deve ser o PinkDuck e-mail, né? Tem como não ser. Ah, mas parece só os que já jogaram, não. Os que tem. Tu jogou o três? Jogou, né? Tem na mesma conta, eu acho. Com certeza. Ah, tem que ser as coisas que veio junto. É, né? É. É verdade. O Bruno conseguiu comprar também? Não, eu tenho. Tu tem? Ah, o carro tá lá embaixo, né? É verdade. PinkDuckWay. Mas eu tenho que guardar? Claro. Tem mais coisa? Eu tava com uns 30 carros aqui. Meu Deus. Tem que guardar? Tem que levar pro quarto? Porque dá pra deixar da rua, assim. É. É pra fuder, tem que guardar tudo. Eu nem tenho baixado Steam, caralho. É o PinkDuck8, o nome da stream ali do... Ah, então é o Squeeper. Dá pra eu entrar no... Pela sua internet, só? Tá. Dá. Preciso guardar o carro, dá tempo de fazer isso e jogar o jogo? Tá. A gente vai procurando o partido, se guardar o partido. Achou, abriu o partido. Seleciona teu campeão e vai. Pega primeiro. É, se eu for se pick, pega o first pick é uma merda aí. Pode ser. Tipo um Lucian. Lucian, é verdade? É realmente uma merda. Não, não, vamo... Eu vou de Thalia, acho. Tem que treinar a Charraca e Thalia, cara. Charraca tá aí? Tá aí. Pra quê? Vou pegar Thalia blind. Qual que era o campeão que tava banindo tudo? Você tá banindo Draven. 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 Cê tava banindo o mini. Eu tava banindo o mini, mas eu nunca vou banindo o super shit. Caralho. Cê vai pra banir. Caralho. Que bom ban isso aí. Caralho. Caralho. Eu vou no banheiro. Banho tipo... Eu não sei isso. Não, depois de pegar o personagem. Não agora. Tá aqui que eu jogo. Será que o banheiro é novo? Será que o banheiro é novo? Ah, o cara vai... O cara vai pegar o mid primeiro ali. Não, não. Ele pode trocar só também. RGP. Não sei. Pega o quê? Sei lá. Cê consegue olhar, ouvir o apito do café? Talvez. Talvez. Querem ganhar ou queremos só jogar pra brincar? Se eu ganhar, eu quero ir ao sol. Eu ganho porque é automaticamente único. Os dois, né? Dá pra jogar brincando com o horário do sol também. Cê te ganha e joga no calmo. É, essa é a minha opinião também, Luiz. Tá. Dito isso, eu quero também. Já volto. Ai, minuto. Eu vou mijar e vou ver o café. Ok. WTF? Ganha tempo, ganha tempo, ganha tempo, ganha tempo, ganha tempo. Sete. Piu. 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 Será que eu vou com esse só por causa dele? É, o que eu posso jogar é um pouco diferente, né? Acho que é um jeito que ele colocou aquele negocinho ali, eu acho. Mas tudo bem. ganha tempo. É tudo, tá? Caralho Caralho Chego mais rápido que o Bruno Caralho, sério cara Eu saí daqui, desci o morro Fui buscar o carro Desci o morro quase caindo Caralho Fui cagando É, pois é É vp mid Parece que é irrelia Será que vai ser vp mid Passei irrelia mid Passei irrelia mid, eu vou tomar um cacete Eu espero irrelia, mas O gp de ignite Não sei se existiu de alguma vez no planeta Pois é, esse cara no meio dos dois É que eu sei que o cara que pegou gp Baniu um mid agora Meu deus, chinos alvo O cara vai chumbar O early game dele vai ser forte pra caralho PELOS Vai pra lá A gente dá pra jogar online de boa? Não faço a menor ideia, eu nem sabia que dava jogo online Pois é, eu também não sei Aparentemente dá né Mas será que tem servidor aberto ainda disso? Eu acho que tem, eu acho que é É que eu acho que esse foi um Uma versão relançada né Ah, é remasterizada porra Eu acho que sim Vai ser bem legal porque vocês todos jogaram já Eu nunca nem abri esse jogo na minha vida Nossa, eu joguei muito Então vai ser legal levar um pau de vocês todos Apitou já Eu jogava comendo barro enquanto eu jogava Isso é verdade, eu tinha 5 anos de idade Sim, exatamente Eu gostava de ver os heróis lá só correndo Mas dá pra gente fazer umas coisas diferentes né Tipo Ah, vamos lutar todo mundo Fazer a guerra dos 100 anos Todo mundo luta É de jogar por 100 anos É de jogar por 100 anos É uma ideia incrível É só jogar normal que vai ser legal Mas ninguém é tão bom a ponto de jogar Que os caras pele lá né Eu lembro que na época do ED3 que a gente tava engajado Eu fui ver um vídeo do cara que jogava ED3 que foi mitology mesmo Nossa, o cara eram umas coisas que você tava fazendo assim Que ia ficar mal É cronome É não Era construir uma base em cada 5 segundos num lugar diferente Era uma coisa assim meio... É não, eu acho que é tipo Aí você tá jogando outro jogo né cara É... Um puzzle de como maximizar as coisinhas Não é legal cara É... Não tá aproveitando né Tipo, pô... ED3 Como se tem uma paredezinha aqui É... O cara foi nos kabum lá lá Xambaleu Hum, pois é É... Então... Teus Sabe que dia que o pai vem pra curtir? Ó... Uuuuuh... Não sei Uuuuuh... SUTO! Não sei se eu precisava flexiar mas... Ah, deu... Deixa eu ir Nossa, eu tenho um susto Que eu sabia que eu coloquei aqui mesmo Mesmo assim, cara Eu pergunto por que esse ED3 Só na próxima semana eu acho Na próxima? É Não nessa Não nessa Como eu tinha falado que talvez fosse nessa Eu não sei Não sei também na verdade É que se vier nessa semana durante a semana eu posso... Já vamos ter caras duas né Eu posso ir daí Hum... Não tenho aula essa semana praticamente Ah legal Se vier essa semana? É... Semana que vem eu tenho que tá aqui Porque eu tenho pra aula segunda Mas eu ia falar que ele não vai... É então É que eu achei que... Pelo que o pai falou parecia que ia ser... Mas não precisa de lixo Ok Hum... Eu não sei Vai ser que essa semana mas se não... Dei... Aham Dei... 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 Outros Dei... Mas eu vou ver essa belezura nos farmers também né? Nossa sim Perdi um Minion de Thalia aqui... Xf other VAM Aí o Makoko Tem que cuidar com o Shinzau, que ele ganha um cacedo e é muito roubado Nossa, eu farmei mal agora E eu tô sem flash, então ele vai vir mid com certeza, né? Esqueci que eu tava sem flash Jogar bem pra cima aqui, pra ele puxar Nossa, o cara errou o barril A luta mais selvagem da história do WoW Pois é, cara O que aconteceu, cara? Muitas coisas, cara Nossa senhora Eu achei que eu ia morrer, que eu ia matar, que eu ia matar Eu ia morrer, que eu ia morrer, que eu ia matar, que eu morrer, que eu ia 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 morrer Ah, isso eu não tenho E, né? Não, pois é Não, pois é Não dá, senão Merda Não sei o que eu achei isso aqui, né? É, não, pois é Se o meu jogo vai ser o de zingale, que eu ia ser isso aí A gente me exalta top Nossa, nossa What? Cara, como é que eu não morrer o cara direto? Ah, não sei, eu não tava vendo Ah, nossa, eu achei que eu ia matar os dois, cara Ah, ela não morreu Nada, ela não morreu e ele não morreu também Virar e matar ele em vez de Matar os dois Ah, que errado Ah, pelo menos um kill ficou pro blitz Da tipo Ah, shit Se eu tivesse mana eu tinha matado esse cara Não tenho mana, que triste, velho É Só matar esse cara aqui no meu dangle João acabou de morrer no topside lá Ai Pois é Como é que cê tava perto? Fumiu da hora Pegar as duas cinco, né? Nossa, eu tenho metade do teu farm Caralho Esse cara tem que tá morto aqui Cadê o meu... Vai Eu tenho metade do teu farm É Pelo que tu pega eu não pego, né? É Não, mas compara com o Danilo e o blitz É É verdade O cara não tá formando, porra A Caralho, quanto pouco essa mão, hein? XO tá no mid, lá Tá no mid? Vamos no... Zebt 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 Pfff What the fuck? Pois é Não sei então, né? Você sabe por que eu tô avançando essa porra, cara? Não sei Chamou a chance ao precário XI invadiu o cara no bot No top antes, né? Eu não sei se invadiu Acho que ele explota No campo do mid O que é isso? O que é isso? Eu não gostei de bater nele, velho O que é isso, merda? O que é isso? Eu não gostei de bater nele, velho Eu fui bater pra me irritar e eu morri O que é isso? Que merda? Meu Zed é muito ruim, cara Meu deus do céu Então começa, Matheus Todo o céu Te pirata agora Sobretudo Quem tem efeito Ah, meu Deus eu não sei Esse�co já nasceu né? Ainda mais eu não sei Não sei O que é isso? Ainda mais O que é isso? Se não é isso? Eu não sei Mas acho que está bot side, provavelmente os dois já continuam mais tempo X-AW também X-AW aqui Pois é, eu quero que eu quero que isso É pra ir mesmo né Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Uh, que caramba Nice Boa Trai Eu acho muita mana velho Nossa foi muito louco Ele faz mal você Eu ia pegar um Matheus, se eu pegar ele não vai pra base? Eu ia pegar mais um mapa Mas agora eu não vou mais Agora eu não tenho mais Não, eu ia pegar mais um pouco de dinheiro mais Aaaaaaaaaaaaaa Yes Deu tempo Aaaaah não, eu ia gastar Olha no filé eu dei um dinheiro pra tudo Guard, guard Caralho Ah meu Deus, eu peguei um bloco Ficou de mim Descartei, eu sou morto Nossa morri cara, o meu coleção me matou Gastou o evento Ele errou tudo e não acertou nem um barril cara Ele só me matou com um tiro e porrada velho Caralho É muito dano esse boneco É muito dano Esse cara joga em alta pra ver Esse cara jogou muito mal velho Não deve estar acontecendo nada ali O que está acontecendo Eu não posso fazer bota por causa da minha rua Não posso fazer bota nenhuma Não posso fazer bota nenhuma Ela não lutou ali né Não O DP está aí O cara eu usei de não matar ele Acho que eu Eu não olho o mapa velho Eu não olho o mapa velho O cara apareceu no mapa Há 20 anos cara Sim Sim Poxa Esse negócio aqui Ainda mais que o xl O xl está no mid 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 Será que isso no xl está no mid Será que isso aqui não? Não Não Tu pega? A gente não deve estar topside por causa da nova O xl está aqui O xl está aqui Eu quero ver ele A gente tem que dar um salve mid A gente mata aqui o cara também novo Talvez Se eu o DB eu Ah, deu bem. Eu tô indo. Ele vai ter visão, mas... Será que tem? Ele tem aqui embaixo. Se eles estão juntos, eles estão juntos. Guarda aqui. Apontou no lugar de uma hora meio... Errado. Vai jogar no meu flash, tá? O que que é isso aqui, hein? Caralho, deu um range pra isso? O que Deus ele vazou daqui até aqui, cara? Eu jogava que não dá range. Que merda, eu tive que ter de novo. O que merda? Eu jogava que não tinha range pra mim matar. Ah, não, meu mouse. What the fuck? O mouse. Eu jogava que não tinha range, cara. Oh! Foi muito close. Meu Deus, cara, só vem matar. O que que o Zayt tá fazendo, cara? What the fuck? O que que tá acontecendo? Jogou muito bem, cara. Foi muito, tipo... Eu realmente achei que o salão ia dar range, cara. What the fuck? Cara, mais um Qzinho ali. Ah, eu vou perder o Wave. O que que foi, Bruno? Meu turno não tá funcionando as coisas? Meu turno não tá funcionando as coisas. Mouse, nada, tá funcionando? Não, respira a fome. Não, cara. Enquanto isso, ele só levantou a torre inteira. É. Foi? 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 Foi tudo? O TK não tá funcionando, mas o mouse tá. Tô indo bot, tá? Ah, tem um X-Alt aqui. Tem que fazer skill sem T-Bag, né? Ah, velho, isso é foda, né, cara? Ok, é outro attack então. X-Alt aí no bot side. Parado na brush, cara. Não ataca, não ataca. É, Bruno, você precisa resolver isso aí, cara. É estranho, porque ele tá ligado, ele só não tá funcionando. Tipo, ele tá aparecendo no lock, essas coisas tão ligadas. Não sei, cara. Eu também não. Se eu soubesse, eu não estaria falando. Sem skill é complicado. Ou aperta ali embaixo pra fazer skill, né? Pois é, mas demora meio ano pra fazer skill. É, mas é melhor não. Isso aqui não vou fazer nada. Eu não lute, eu não lute, eu não lute, não vai, não lute. Eu tô sem habilidades. Tenta resolver isso aí, Bruno. Dá B agora e resolve isso aí, cara. Mas é, eu não consigo dar B. É, aperta, dá B. Falta andando. Só apertando B. O GP está acontecendo, tá? O cara vai morrer. Tipo, sai, né? Uhum, sai. O Bruno tem que sair, então. Oi. Vocês vão lutar? Porque o Bruno não tá, cara. Resolveu, Bruno? Resolveu. Agora se o Bruno chegar, a gente lute. Mudei, ó. Tem um cara aqui. Não, vem pra mim, Matheus. Eu te salvava ainda, cara. Ai, velho. Estou jogando sozinho este jogo aqui. O cara cobrando? Não cobrando? Não. Meu Deus do céu, cara. Esse critério é muito ruim, velho. Joguei mal também. Não devia ter flechado. Ah, mas eu tinha jogado contigo e ganhava, cara. Ah, guarda aqui. Deus do céu, cara. Deixa eu ver essa, Matheus. Não. Deus, não faz isso, Matheus. Eu não fiz nada aqui. Não, é ele que tá fazendo. Tá fazendo com ele mesmo, nem sei. Ah, tá. É o tipo de Deus. É, não. Nossa, como é que esse GP tá saindo arrasar, cara? Foi suspeito mesmo. Ai, velho. É, o problema é ter caído ali. Putou... Putou toda a... Time da... Na jogada. Não, não. 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 Ele tá dando... Ele tá dando... Ele tá dando. Ele tá dando... Graças. Cuidado. Não, não é esse problema, né. O problema é que eu tomei 15 mil gank, né. Entendido. O que ocorre é Deal? O Jackson tá aqui de novo, tá ligado? Eu não posso jogar para baixo, porque o Shinza pode aqui, velho... Eu vou dar cara e eu vou morrer, tá ligado? Pelo记inho, ele vai colocar enquanto vou jogar. Pois é, eu nem preciso jogar um troco, né. Não tem ele ali embaixo do tempo. Oi, mas o secretário apareceu aqui! Eu não tô indo. Eu não tô indo. Nossa, ele errou pro chão, mas eu não consegui sair, mesmo assim. Com o site dele muito rápido. Sai daí, velho. Agora já era. Sai daí. Onde é que ele estava? Na base do meio. Ela lutou. Ai, meu filho. Meu Deus, o cara tirou do meu... Ah, matou também. Nossa, o dano que ele me deu, cara. Vai, meu filho. Eu sou muito bom nesse jogo, pelo amor de Deus, cara. Eu sou muito bom nesse jogo, pelo amor de Deus, cara. Caralho, a gente pega. Não, sai. Ah, não tem o ataque cheio, cara. Eu ia pegar também, eu esqueci. Eu já nem matava ele se eu acertasse. Boa. Caralho, já tá dando... A gente mata ele agora, hein. Ah, ele se derroulou em todos os meus farm, mano. Não, não. Não, não, não. Eu tô indo. Ele usou no bot antes. Talvez ele não tenha. Eu tô indo aí. Ah, eu voltei, o negócio não pegou. Pois é, cara. O... O... Matheus, você não fechou ainda? Hã? Não morri. Mas eu só morro, cara. Ah, não. O Eduardo, então. Não, eu vim pro mídia aqui. Nossa senhora, eu morri pra matar ele ainda. Que incêndio? Eu tenho cura esse animal. Ah, eles não fazem nada. Eu tenho defensa em 14 segundos. 14. Valeu a pena, ganhei milão. Muito bom, cara. Esse cara tá tentando me matar há muito tempo. Já vi tudo. Não tem boa. Tem que ter. Tem que ter. Tem que ter um... Tem que ter um... Cara, foda-se. O cara tem que parar de fazer isso, velho. Eu sei que tem que parar de reclamar do cara. O cara é uma força da natureza, cara. Se não controla. Toma. A Niela tá aí também? A Niela tá aí também. A Niela morreu, né? Não, não. Morreu o outro. Por que eu estaria fazendo esse item, cara? Não, não. Babu, se puxar meu mouse aí não rola, né? Ai ai. É, Babu. Babu. Babu, solta meu mouse. Você vai romper meus cabos. O Adama já fez mais. Babu, eu não tô brincando com você, guria. Sai daqui. Demonia. Ah, não corre tudo. Desvia então, não é bom. Desvia aí, mas desvia então. Não tá mandando emote? Desvia. Ué, vocês não são bons? Não tem direito. Fazer um quartacoura pro... Game Plank, cara. Tô brincando. Só de par. Tô brincando depois. É o Zed que tá pegando tudo aqui? Sim. Pra ele vem pra trás, pra trás. Não conseguiu acompanhar não. Tá pegando agora. Help! Se encostasse em mim, eu tava vivo, cara. Ah, filho da puta. Ai, não foi de V6. Faco. Nossa, a gente ficou muito só nele. Devia ter ido no resto do time, cara. Nossa senhora, quanta textura, cara. Tô fazendo patacura. Cara, devia ter ido. A gente devia não ter ido nele, devia ter ido nos caras lá. Eu matava o resto e deixava o GP ele atrás. A gente gastou tudo nele e não matou. Se uniu muito com os negócios. E o que é bom fazer um patacura? Que eu não consigo. Eu fazer não vai dar boa. Porque ele tem que bater, né? E ele não dá muito do ataque. Vai ser suficiente. É. É pro Danilo o meu faz sentido até. Acho que eu vou fazer também. É, não sei o que alguém tem que fazer. Eu posso fazer depois. Depois que ele tem que ficar o próximo item. Fechou o segundo? É. Eu não tô... Eu não tô farmando com nada. Tá atrasado esse segundo item já. Tem um B. É. Tem um B. Eu acho que um B. Nossa, esse GP vai dar muito ganho pra ele. Sim. Ele tá dando. Nossa ele ta com 2 itens já Sim Ele ta com 3 USB eu acho Tomei 3 vezes já Ah errei Eu também estou chegando Eu peguei Eu vi, eu vi Eu não peguei Zed eu mato todo mundo Eu peguei um 9 aqui Mato todo mundo Zed O que você está fazendo? Ele está fazendo um wave Por que o nosso time não joga logo cara Meus dois zonas tem que querer Tirar o pin Tirar o som dos pin Nossa melhor coisa que fiz Tirar o som dos pin Eles estão ficando eles vão com a mãe Eles vão morrer Ai gracinha Eu vi alguém mal Desculpa 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 Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Seria? A gente perdeu Por que a gente não ta jogando logo, cara A gente não joga, velho A gente não faz nada É difícil do que a gente quer E o Eduardo tem dois z5 ali, cara Não morre ninguém Não morre ninguém Sua Vai coisinha com a feia logo, antes de terminar pra nascer Não, 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 não. E o Bruno parou na base porque ele tá ficando no cabelo Sério? Aham É o que eu falei, Felipe Bruno, me ajuda a defender aqui Bruno, help Meu Deus O cara jogou esse skill gun Como é que tu pegou esse barril, cara? Tá fora da bola, velho Eu não sei como eu desviar pra ser um pulado assim, cara O que tu fazia? Não tem como tu, help me Thank you Meu Deus, ela não morreu, cara Boa, ae, boa Então vamos ali Caralho E essa é criminosa também, cara Que fico Bonk Volta aqui Seu puto É, dá pra ganhar o jogo, que os cara não cumprir Tirar essa ward É, não, é que eles estavam zoando ali, acho que se eles lutarem certo eu sei que vai ficar Mas se a gente fazia um Baron agora, também? É, também Sei lá Sei lá Ah Ah Não consigo fechar nada ali Tanto ward que os caras deixaram por aí, entendeu? Pau É, o dog dá pra fazer rapidinho Tô Preciso farmar aqui Não tenho de medo Ai, eu queria farmar, mas Não sei se dá pra fazer esse drag, nem eu quero Teve eu morrer tentando Ah, não tenho TP qualquer coisa Eu acho que é o Zed, sim! Tão voltando, voltou um base, voltou um base Holy moly Holy moly A gente pegou a Nila ali cara, meu Deus tem que... Cara, foi extremizado ele, saiu de Gold e veio Gold Gastou o planeta todo, vou matar a Nila ali, mas a gente matou Ela matou? Ela veio com tudo a pessoa de mim achando que ia me matar Que fulgão Isso é um filme de grandiosidade Um filme de Big Pika? Tinha no mundo de se achado, caralho Tinha que o Zed roubar minha catar Minha Big Catar Ai, a cidade já roubou a minha, não precisa roubar a tua É É uma drone, cara Tem um... é o GP ta ali Ele tentou roubar e errou, cara Joga pra caralho, meu amigo Tem um item aqui, eu vou pegar aqui de dano, não vou fazer adonês não Ó um GP ta aqui, rouba nos redes Que coloca no arts Seu fordor... Me rouba no... Ninguém sabia que era essa, jogando a minha Cara, os caras tem muito Ward Eles tem muito Ward Dá pra ir com o Baron Eles não tão fazendo baron Não, ainda não Tem uma Ward aqui Cuida que a gente vai ficar muito aí Double Pink Estamos Fazendo quem? Não sei o que a gente ta fazendo Double Watch Eu não sei, eu to esperando Eu tenho limite Outro top, tem acontecido alguma coisa? Tem uma... Tem uma... Tem uma... Tem uma... Tem uma... Nossa, ele morreu, eu morro também Tava Ah, como que você morreu? W pego 7x1 Eu morri também, ele se mortou Mas que mesmo Acabou o teu peço Ah, e a gente contou o último na bunda A gente morreu, a gente foi A gente foi, a gente morreu A gente foi, a gente morreu A gente tinha invento pra ajudar o cara Vamos lá Suse que o ar Acabou o ar Grandão morre Bulee Ai, vice, vice Se ele morresse lá, acabava o combo igual Pedeiam fazer Baron É, pode ser Tentei ajudar com a minha ult, lembra Agradeci na ult no GP Eu nem feito por isso A gente teria morrido igual É difícil E daí está muito forte Nossa senhora, não tem sentido O cara apertei o poder da metade da minha vida Está muito forte O cara vai jogar O cara vai jogar É teu dinheiro O que? Ela errou todo mundo Ela errou todo mundo Ela errou todo mundo Ela errou todo mundo Ela matou todo mundo Não, não Matou o Zeg Eu sou eliminado e o Nila matou o Zeg Que time? Estou tentando pegar É agora hein Estou dizendo que eu subi Não Misa Caralho ela matou ainda Eu pensei contra o Bananinha Vai limpar o Wave Os caras vão perder o Zeg Não precisa ficar brincando assim Pois é Tenho dito Vão dar chance pra nós A gente sabe mesmo O Zeg parou de correr Eu tenho 3 itens Mesmo item O Zeg Obrigado Boa amigão Tchau que joga Aí o libidor de Silva voltou Eu vou proteger o Claro Tudo aí Pois é Porque eu achei que o Zeg ia voltar Não tem Não tem mais torre Não Nossa nem o Zeg Tem que botar Eu vou tirar o DTP A gente perde o gol Tem que Tem que tirar as wards O barão é deles Esse que é o problema É pra tentar roubar lá E se eles tiverem barão A gente não consegue defender hoje Gente Eu acho que se eles lutarem certinho Tipo Também tem uma wards lá Que não deixou que lá Concento Eu achei que ninguém Sussussussussussuss Eu estava escondido Eu precisava daquele fight Cuidado Cuidado dessa brush aí Washwash É da da bot Tem que jogar key A gente tem que achar alguma coisa Tem que achar Tem que achar Meet 누나 Doito isso Cara que é nae Foda Entra Nossa Eduardo Você é um deus Eduardo Sério Meu Deus do céu Que cara bom Yes! Meu deus que o Eduardo é um deus Eduardo é um deus nesse jogo O Eduardo é um deus nesse jogo Bote salvador! Ah o Zed vai se matar A gente morre ai Então a gente tem que jogar legal aqui Se não a gente morre Enquanto o Eduardo Enquanto o Eduardo salvava eu salvava o 7 É não, mas tudo no meu tempo A gente ganha né gente A gente tem que lutar agora A gente faz esse drag Eu vou baitar Tem o zone ali A gente luta aqui né Luta Ah cadê o 7 Cadê o 7 Cadê o 7? Deu boa Deu boa Deu boa Deu boa Voltar agora Depois de eu minho Dá tempo pra fazer esse drag? Vai com ele É não sim sim Desculpa um tempo É não sei Carê É, nooo... No balanço da rede. Nossa senhora! Você não leva isso aqui? Beleza, tá bom, tá bom, tá bom. Ah, velho, tomei a ult do GP aqui, cara. Poxa, ele tinha visão, velho. Ele tinha visão pra mim. Fudeu isso aí, tá? Eles cagam hard em todo lugar. Nossa, saiu de zede, velho. Ok, deu zede, deu zede, deu zede. Nossa, foi de zede, foi de zede. Cara, você é bem zede. É, foi bem zede. Fake é de zede. Nossa, o cara fechou. Eu de GP também? Não, eu sou de GP. Estou extraordinário, cara. Fechou o que aqui? O deck ia morrer? Não, segue. Vou, 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 vou. Nossa, eu de 7 também, perdi todo mundo aqui, cara. Todo mundo é bom aqui, velho. Sorayou, se não sou eu, está ali. Nossa, ele não rolou em Gapone, Sorayou? 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 Eu só falei que eu sou eu. Sorayou? Caralho, que jogo estranho, velho. Vamos lá, dá pra detalhar esse negócio. Precisa comprar uma bananinha. Nossa, eu ainda tenho um farm na pessoa, porque a pessoa pode formar. Quem é? O GP, né? Não, eu estava muito atrás da farm da Nila. Todos eles pararam, o GP também estava. Estava um pouquinho na minha frente agora. Tem uma sirelia aqui na side. Tem que ficar com o set, tem que ficar aqui. É o único que fica, tem que departar a cura também. Alguém fez? Eu fiz. Vou voltar. Tentar defender. Eu preciso de um voo aqui, cara. O Red tá fundido aqui, cara. Como todo mundo é sirene? Tem que ir matar sirene também. O Blitz também tem medo. Eles começaram o Baron. São no Baron lá, né? São no Baron. Acho que você fica Neo aí... Mas eu não... Eu não preciso ninguém me ajudar aqui. Não, aí o Zed caiu. O Zed trolo. O que aconteceu? Não, mas eu não tenho medo. Eu tô dando medo. Tá, faço um toque aí. Hum, eu chefei muita merda agora. Ah, eu fiz zero. Deu de Zed, isso aí? Ah, deu. Te fez merda. Matheus. Mal. Tá bom. Tá chegando aí no meu bot. Nossa, que cara. Vou acertar uma Pirelli, pula lá pra cá. que nem um irmão mente abuso para a vida e aí e não 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 corre 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 o que tinha coisa ainda mais é o que acabou de abrir a fazer acabou de O Zed trolou, ele ficou na base. É, a gente morreu por nada lá também. Mas ele não tava lá, ele só tenta roubar o bar. É, ele não ficou nem lá nem aqui. É, a gente trolou desde o começo. A gente jogou bem, cara. O Zed trolou, ele foi bem... O Zed trolou. Olha, dá pra ganhar. Olha... Eles não querem acabar o jogo, por favor. Não, não quero. O Neck deu para a vida, né? Não, não, vamos acabar a gente. Tá conseguindo limpar a wave aqui, não é? Eles não querem mesmo. Eu sei. Só definitivamente um jogo. Não, não, não. Caramba. Ai, morreu uns dois agora. Ai, não deu dano? Não, 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 não. Nossa, não perdeu os dois. Não deu dano do céu. Ah, eu perdi. Eu dei a Erelick. DP do bot, é. Eu tô nascendo de lá. Tô entrando. Tô só comprando lixir e... Fiquei comprando o mesmo lixir, cara. Coupou. Pode ir, pode ir, pode ir. Tem porta cura, amigona. Não adianta, tem porta cura, amigona. Não adianta querer brilhar aqui pra cima de nós, não. Eu passei uma detetora aqui, cara. Eu passei aqui. O Zed está parado na base de novo. O Zed está acontecendo alguma coisa, tem que ser, né? Tem que ficar ruim, né? Não, porque ele para, ele volta, ele para, ele volta. Tem alguma coisa para atrapalhar ele nas ruas, certo? Só sai agora, tá? Sai para cima com o Bruno. Sarei, Bruno. Não, o HP veio chegar. Olha, eles param, cara. O que é um negócio? Não, é barulho, é muito rápido. Só assim o cara fofinha muito rápido. Nossa, precisava fechar meu item de defesa aqui, cara. É, tem que ser o 7. O cara quer fazer eu tirar aqui, velho. Tem alguém aqui só. É que a gente não pode avançar muito mesmo, né? Tem que sentir no avançar, a gente não vai ganhar também. A gente tem que avançar, né? Tem. É que não paguei um saldo. É bom, tá bom para nós, tá bom para nós. O backdoor dá para ganhar o jogo dele aqui, né? Sai ele, cara. Ele errou a ulti. Tem que só ir para a base, vai, cara. Estou indo, hein? Estou indo. Eu voltei, eu voltei, hein. Estou voltando. Estou voltando. Eu voltei, eu voltei, hein. Estou voltando, eu voltei. Deu pra saltar ainda. E agora a gente volta para o bot lá ou dá para que não levou essa torre? E agora a gente volta para o bot lá ou dá para o bot lá ou dá para o bot lá. Eu estou de olho no mapa, foca em fechar aqui. Vou pegar ela e... Bate nele. Ah, errei. Ai. Nossa, comecei, comecei. Comecei, comecei, comecei. Mirei, eu perdi. O que foi isso, cara? Ele puxou o cara para longe de mim, eu não podia atacar o cara. Ele faz isso sempre, ele só pega e ulta sem nenhum sentido. Agora acabou. Vamos ver esse jogo completar. Nossa, eu tomei casão para a Irelia ali, cara. Pois é, a gente lutou mal. A gente não devia ter puxado essa briga embaixo da torre, eu acho. Eu levei um... É, o barril de GP, eu nem vi de onde veio, cara. Só morri do nada. Por certo. Matou todo mundo. Todo mundo tomou o barril dele. Eu não tomei no caso, mas, né? Na preferência. Eu morri por isso. A gente não deu medir na zona, eu só morri. Não, é que não fez face pra mim, porque todo mundo morreu, eu não survivia mais nada também depois. Nossa, Zed é muito ruim pra você, sério. Ai. É, deve ter sido culpa minha mesmo, né? Eu que, máximo, ficava 10 CS à frente com ele com 10 de vida no mid e morri embaixo da torre ainda. Não ele que morreu, fui eu que morri. Segurou o negócio lá? Guardei. Guardei, botei no armário lá. O cara joga com a bunda o jogo, hein? Ai ai. Jorque... Fui algumas jogadas nossas também que fudeu bastante. Sim, sim. Ah, na verdade, não é pra ter acabado mais tempo, né? Não, gente. Não, gente. Eu vou... Apontando de partida, cara. Aí você ficou parado na base, mano. Aí sai... É pior que é verdade, hein? Você me zoa. É. Ah, eu já tinha dados, então... Você tinha apertado pra ir, se não dá barulho. Eu posso ganhar mais? Eu posso ganhar mais? Eu posso ganhar mais? Eu não ganho ainda. Ziggs. Eu não sei se eu já ganhei com o Ziggs ou não. Ah... Se... 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 não ganhei ainda acho que é só Season, você não jogou nenhuma partida de Carson ali isso tem ah, eu devo ter jogado alguma coisa ah, você jogou pra sempre é, pois é, não, eu joguei porque Season Heist Grand C babu, é sério mesmo que você vai morder de novo eu ganho 5 babu, ei, eu tô falando com você ah não volta a morder dele, não tá comigo tá com a fita aqui porque algum gato já quase arrebentou e ela tá mordendo a fita porque a fita é atrativa mas a fita é o curativo você morre o curativo entendeu a pipa do vovô não é na do computador não é é o mouse foi mordido parcialmente mas não parou de funcionar então eu coloquei uma fita em volta pra proteger o mouse e que ela tá mordendo a fita não é que eu sei que sim não é que é aliens tá feio e ela quer calor tá feio e ela gosta de morder né cara é, sabe quando você fica frio fica mordendo e tipo todo mundo faz isso ah, é verdade né é apenas apenas eu sei eu sei você é um mordendo eu sei tá tá eu vou jogar de Ziggs eu tô bem sem ideia do que do que você também Vamos no Cid então, vamos com autos, Cid, main, Cid points, Cid pox, pox Cid Se o Bruno vai de Ziggs eu posso ir de Lux, vai ser um bot estrondoroso, esses caras pegam um Pyke lá e a gente perde o jogo Eu também, exatamente Mas eu risco que tenha vida Pode pegar o Pyke deles também Pega o Imped Pega o Imped O único problema é o Pyke e te body o Pyke Não tem problema É só o Pyke mesmo, não tem outros bonecos Viago, eu não sei Tudo mundo é... Isso papo, assim vai da boa Você deitar em cima do meu braço com a mão lá na parede, cara Aí eu vou conseguir jogar bem Mas aí o nome do cara é Megadarius e ele vai mid? Eu vou top? Mas aí não né, fala pra ele aí Megadarius, você é top né Megadarius Megadarius é top, é barulho E NEMIGAU MENIGAU Escrivi que não me deve mental NEMIGAU 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 NEMBÁ 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 NEMGAU NEMBÁ NEMBÁ PÁ Posso ter top, mas eu vou... Eu vou trollar Agora eu sou ele, gente Eu vou trollar, eu vou trollar com você, eu que trollei com a mamãe Goani e Darius também, goani Darius Goani é, né, porque é um boneco instrumento Kickplag também, né Boa, boa, boa Nossa, você countera tudo que a gente faz, né? É O cara queria jogar de Darius, mas eu não duvido Darius Mega, Darius Mid Mega, Darius Mid? Eu ia adivinhar o cara, ele... Só aceita, Matheus Só aceita, Matheus Nossa, mas eu não, eu só banhi porque eu sempre bando, cara Tem certo, porque você tá top, né? Você não quer jogar contra o Darius? Sim Ué Achei que não ia jogar aqui Hostage tem aqui Sim Nossa, que cara burro Nossa Tu é muito louco Ai Boa, não dá Como é que dá pra cortar agora ainda? Dá, dá pra cortar ainda Recorta É, eu olhei e me mutou, não conseguiu o que ele tá falando Eu acho Não, mas... Que cara é imbecil, velho O cara vai ficar ele top no mid? Eu vou adivinhar, o cara é um retardado mental É, pois é, mas ele fala, então Ó, mas não bane meu boneco, eu vou de Darius É, ou seleciona antes, né? Eu ia adivinhar Eu sempre burro Darius, cara Nem foi todo bom Sim, pois é Foi onde aconteceu um moleco forte, né? Sim Pronto Eu até falei isso Mega, Darius vai top, né? Eu não vou mid? Ai, ai, ai Ai, ai, ai Pega um... O que que você vai pegar, Darius? Sim, eu vou... Eu não sei se eu nem que fosse só... Pô, meu Deus O argumento do cara não faz sentido nenhum, cara Não, eu vou... É uma merda Que eu vou pegar, né? Pois é, eu não sei, então Você quer pegar uma outra coisa, Darius? Eu tenho a pera pro time, cara Meu Deus Eu tenho a pera pro time, cara Eu ia adquirir, mas... Eu vou adquirir Queria dele, cara Eu não tenho... Ai, eu não tenho NAR aqui Se não tem NAR, né? Quer dizer, o NAR ia ser muito bom aqui Ah... Deve ser contra a Jace Jace Esquica aí O que é, de galho? A boa É de kiné, meza O cara faz uma bota de merda pra outro jogo Ai ai, vou pegar até o café pra tomar o café e deixa pra ter uma boa, por favor A runa é mais penetrante que deve fazer aqui cara, peraí Penetração, penetração, penetração Entre ilusões, penetrações... Jorgia começou errado, Jack Nem tem penetrações aqui, cara Os caras também estão indo em concessão do full AD, só tem o brain job É verdade APs contra ADs, vamos ver o que é APs para ADs É, se o Shaka fizer AD fica pulando zoom de cara tipo no cara do lado É sim sim, o Shaka é carry né Bem mais... Eu vou no banheiro Beleza Pega café, no banheiro Beleza, beleza Beleza, beleza Ah, caralho Essa beleza Jace, que bosta, como é que tinha que ver Ai ai, peguei o café Nossa, eu tô fudido, eu achei que era Ioni top Mas eu falei, eu disse que é Jace, cara Eu falei Eu falei antes de você pegar, Matheus Hello? Hello? Tá me ouvindo, Bruno? Eu tô te ouvindo Eu tô te ouvindo Você também ouvindo? Agora eu tô Mas eu falei que era Jace Eu não tava perguntando assim Eu conheci muitas coisas nesse começo de jogo aí Muito louco Não, e tipo, vocês estavam pensando, eu falei, lembra que é Jace Sorry, Kerem Beleza Que ele deve ser uma puta de insta Horrível É É simplesmente uma merda Mas dá pra jogar também É Tá que dá Jogo de impede Sim, é Realmente não Assim é jogado Ai ai, cara, como a vida é boa Caralho Virou, vida ótima Tá, foi meu mute ou não foi? Foi o que? Você me ouviu espirrando? Sim Ah, então não foi um mute Que merda Não faz mal, gente É, eu apertei o mute, sei não Pelo menos eu vou fazer assim A gente releva Desde que ninguém mais use os sons do discord O resto é tudo aceitável, cara Ai, sabe o que aconteceu agora, né? Não, 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 por favor, não No máximo o grilo Por que só ouvimos? O grilo não é tão barulhento Ah Todo mundo erra Sem querer Ah, eu errei Isso é bem alto também Sim, sim Depende do volume É, não, mas... É, mas... É, mas... É, é, é Eu não vi que era Jayce, Darth Fudeu Você não viu que era Jayce? Nossa, é horrível Eu acho que ele não tinha que ser Jayce, né Eu queria dizer que você é bom Mas é que eu não tenho jeito Você acha bom? É, acho que você é bom Ah, a última partida eu fui bom E o cara ficou 13-1 Seja melhor que na última partida então Mas é... Mas é... Não sabe, eu joguei bem Todas as vezes que eu morri foi em skirmish Foi 2v2, 3v3, 4v4 E eu nãoπόdei Juntos O que é que ele fica É na verdade Estou a acertar Estou a acertar É na verdade Estou a acertar Não, é da verdade Estou a acertar Me sinta com esse novo buete Cuidado isso dando drop do Matheus Isso ai viu? Droppou Droppou o Matheus Você viu isso? Você errou as skills no red ali cara Sério? Eu não vi isso cara Precisamos de ataque no ar ali Difícil de ficar de zero cara Difícil Difícil de enfrentar alvos parados Enferma ai Puga Cê acertou ainda? Caralho Caralho Bruno cê viu isso? Eu vi isso cara Que pegou os dois? Cê viu que pegou os dois? O cara veio, eu flechei, o cara flechei... O cara deu dash, eu flechou e pegou os dois... Ah não cara Caralho né Eu não acredito cara Ainda bem que eu to streamando cara Porque essa... Bonito, ta me ouvindo? Vai, vai, vai Vai, vai Não, não foi bonito, foi... Awesome Inesplicável Não, foi... Não foi nem bom, foi tipo... WTF Entendi Mas é por isso que no último jogo a gente não jogou mal, tá ligado? A gente joga da play cara A gente fez uma play muito massa no passado cara Não, jogou bem Jogou bem Queria me deixar voltado aí cara Que desperdício de tempo Deu um certo no mid ali também pai É, encontrei eu ainda vim Pois é É, segura as ponta hein Mateus Que o jogo ta bem... É não, eu me fudi Era difícil né, eu ainda perdi 30 minutos Mas tem visto também que fudeu né Quando o Bruno caiu com os controles da mão lá Deu um problema também Pois é, foi horrível né Foi Você tava bem na hora que você precisava de me ajuda É, tudo certo Nenão Vou pra tudo em mim Eu tenho red agora Só trechou um ainda Os caras continuam puxando nenhum Mas foi bom Foi bom que eu tô evoluindo no meio da luta daí Eu peguei o dois pra matar o cara Azere Foi bom Toma mais gap aqui Toma mais gap aqui Toma gap que eu sou bom Na solo 2 eu só caio top basicamente Mas é muito fácil jogar com os caras no QN Muitos anos tipo Muitos anos de QN Até que eu perco o jogo mesmo assim né Tem um jogo que eu solei a piora 5 vezes e perdi o jogo Eu salvei o cara O cara tomou gap aqui né Mas o meu dinheiro tá onde? Meu dinheiro vai vir aqui no QN Olé É Esse cara não vai vir aqui no QN Não sei se eu pegava O ataque saiu mas Então É ótimo que eu roubei É eu não sei se eu pegava eu falei É não pois é assim eu garanti que eu tinha certeza que eu peguei Eu acho que eu pegava Eu acho que eu pegava sim Na minha tela você pegava Na minha tela você pegava Na minha tela você pegava E então Isso é uma boa ideia você vixar É porque o cara tava midiu o Xin Zhao Ele pode tá dançando aqui Não Xin Zhao não assim X sim Ele pode tá fazendo bichinho Não vim por ali Mas ele veio opi Xin Zhao Cara Essas redes redes sociais De tudo que eu faço Eu tava pensando que era o X-A, mas é o Lissinda É o X-A, o Lissinda Transformação Uuuuh! O Lissinda pode sair hoje, eu tô sem mana Ele tá bem low né, não sei se ele veio Tá bem low Tá bem low Ops Vamos fudir aqui, galera Perdeu ele Ele caiu Vou rolar ele Eu vou morrer, só tem um bot Nossa, eu não matei de novo, cara Que bosta né, velho É melhor, não tem mana Eu tô no Lucky, cara, eu ia não pegar na ele Bom Boa Ai Paca, 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 paca Todo mundo Sem querer Todo mundo Ele acertou o queiminho, enfim Não, senão só morreu um de nós Hã? Não, só morreu um de nós Pois é Esse deu o TP, tá Mas é de boa sorte, tô ok, que bingos aqui do meu lado Isso vai ficar muito atrás Ah, é verdade Esqueci desse detalhe Esse detalhe Se viu a situação aqui no bot, Matheus, tem 5 kills já Pois é, eu tô vendo Eu digo eliminado toda vez E isso que Tem 6 kills já que você tem no bot É verdade Que o Chaco matou uma vez também Primeiro kill foi do Chaco Sumiu aqui, tá Ah, eu vi isso também Foi antes que eu caí ainda Sumiu aqui, tá E sim, mid Caralho, o Mordecaz eu mato os dois mil Caralho É roubado né, roubado Quando tem muito melee no jogo é muito horrível Os caras tem que ir pra cima dele né Eles tão indo ali, o bot Ali é onde? Ali Ou o drag Aí eu posso Eu tô muito bom de perder a arma Eu tô muito bom de perder a arma Ai mal Ah tá Como assim, o card tá topo? Pode 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 Vejo isso, mas pode Eu mato o 3, cara Se não tiver topo Pro Pro Coço Boa Assim tá bem. Tô de boa, Chaco. Deixa o meu cara farmar lá. Tem um problema de boa, cara. O que vocês querem? Ajuda a moça. Não ajuda ninguém. Fui fora. Uh, ele senta por aqui, mano. Acho melhor disso aí, cara. Vou pegar esses... Nossa, não peguei ninguém. Vou tocar aqui é tipo nada, meu. É, não. Sem a possibilidade. Tô do lado, maluco. Pronto. Não separado. Não sei... Cada um vai pro lado. É, não tem que ser isso. A gente tem que aproveitar... Bom, eles não tem tanque, né? Não. Nossa, eu fiz muita... Nossa, eu tô aqui. É, tá. É, eu fiz merda mesmo. Você fez merda? É, mas é por pouco e vai durar por pouco. Vai ser o último que dá os pontos. Tem mid. Ele deve tá por aqui. Miss Interface, você acha? Miss Interface. Miss Interface. Miss Interface. Miss Interface. Lá de 모 e de novo. Jaca? Seu Jaca não... Nãããããão mel... Mas tem me dar ataque especial. Rage. Ach, ele deve ter puxado pra ultima. Que tipo de drag? Você podia levar a torre? Ah, acho que não leva. Não leva. É mais que o Matzeli lá. É o seu vento Ah, tem um chaco dele Sim, tem um chaco dele O cara que matou o caminho O cara voltou pra minha bomba Ah, se eu tivesse level 6 Ah, tem um level 6 ainda Não, não é pra mim Se sim, pode? É rápido, eu vi Tinha pedido fio, mas não é bom né Merda, tive que fechar pra ver se não vai ter Parece que a sopa é nóis, é bom Esse display no bot aqui, o cara tá... Eu sei o cara, a gente tá desblando com todo bloco Não morreu? Não Caralho, como? Minha ult não pegou Isso ainda tá aqui Isso aqui tirou Cinzada Ah, eu errei Cara, isso vai... Boa 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 3 por 2 Foi legal O céu Detonou ele só Pois é O jogo tá pegadinho né Não tá tão fácil ainda Ai que... Cara, como é que o Bird não morreu, cara? Ah... Matou ele sim, pelo menos Mentiu pelo outro Mentiu, ele sim, foi rolado ali Deu ó... Não só ele, tem uns 3, cara Olha o dedo, cara Nossa, ele aqui é útil Nossa, mas ele não tinha tipo 2 de vida É, ele tira todos os danos, eu sei que não tem tantos danos Depois das uns danos Agora apenas o final Que ja, quer que esse life Não, é a Zé que pulou pra cima. Era a Zé? Aham. Olha, filha, filha puta! Não, não, não é um jogo. Tá bem? Ah. Nossa, mano. Nossa, mano. Nossa, ele tá favorando agora, velho. Nossa, como que morreu, cara? Tem que fazer o quarto da cura, já. Guardinho. Como que morreu? Você entendeu como que morreu? Eu não tava vendo. Ah, você não tava vendo? É a melhor era assim da minha vida aí. Morde Kaiser. Morde Kaiser. Meu jogo travou. Meu jogo lagando, meu jogo lagando. Eu acho que eu vou indicar eu moro também. Caralho. Tá aqui, bro. Tem um cara nos pinges. Tem um cara nos pinges. Ah, eu vou por trás, tá? Porque eu já tô pra aqui mesmo. Boa. abro, tá? Ah, pra ela. Um entanto mesmo. Tem um monte de predïcção. Vai語fanar. No look foi fã de desigualdade played. Tem que matar. É mesmo que eu fui desigualdade que eles withinarem em mundos. você não tá forte esse aí que eu quero pro agir sim mid Eu gosto de pegar o inimigo, tá bom? Você é o local de farm? Não, ele não Uh, um deficiar Double tower? Double tower? Double tower, cara. Double. Double double double. Ah, double double. Tanto aqui auto-ataque ali com eco de loading, meu Deus. Pois é, né? Por incrível, parece que ninguém fez... Crém, cara. Ninguém fez Crém, cara. Pois é, ainda não. Todo mundo fez cura, não tinha visto, cara? Quatro caras com item de cura. Cuidado, se quiser... É, vou fechar a coisa ultim, vou fazer orb já. E daí talvez no Jai, talvez Zonias, não sei. Nossa, o dano nunca ele me deu. Acho que a Zé ele tem no top, pelo rio ali. Ah, você viu errado. Eu achei que eu tinha 3 vezes que eu tinha destacado a... A cota... Eu acho que a Zé ele tem que voltar. Ué. Não, ela tá mid. Eu tô... Se tem TP. Eu tô tranquilo, mas se quiser eu te matei mesmo. Ah, eu tô indo pra matar. Só não posso tomar essa bolota agora. Eu tô indo inteira. Agora eu tô aqui. Peguei tudo. Eu te matei. Ele tá perdido inteira. Peraí, paguei. Vamos lá. Pega isso aí. Pega isso. Ele morreu também. Não morreu nem show. Ok. Pega isso. Pega isso. Ele morreu também. Ele morreu também. Mas é um negócio... Ah, tô indo. Ele tava 1-3, né? Tentei tentar não ficar nada. Ele tá meio nada que não tem. Nossa, não. Ele me deu um susto ali. Aham, eu fiquei com certeza muito roubado. Pega isso aí. Foi show, ele acabou, né? Tô chegando no mid aí, tá subindo mais do seu mundo Entendi como é que eu levei o dano dele, tipo, porque eu stunei ele e ele não tá meio dano, tá ligado? Saiu outro ataque bem na hora O cara aqui eu acho Ah, tá meio bugado no mouse ainda, eu acho que não encaixou direito Agora eu tô indo naquela vez assim Eu vou puxar direto indo aí O Jayce tá impactando aí Tá, tá bem tranquilo, tem coisa Jayce tá aqui Jayce tá aqui mesmo Quer jogar? Quer ficar toque? Toma bola pro deus Toma bola pro deus Temos ganhado Yeeeey A gente tem que jogar com mais isso aqui no bot Cuidem aí agora, tá? Já tá todo mundo aí, cara É que eles não tem como dar engage na gente que é indo Ah, eles sim agora eles tem que dar engage Agora eu tenho mais Agora eu tenho mais Ah, eu errei isso aí Tem que tirar um green ali de jeito Que bom, eu cheguei assim Tch 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 Range tá aqui Tch 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 Nossa, o Mordecaire tá lá embaixo Nossa, todo mundo Mordecaire Tch 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 Jayce tá subindo, tá? Ouviram, ouviram, guys? Sim, sim Fiquei 100% TP do Jayce O TP não morre aí, né? Acho que não Ah, eu tei reda pra lado Claro Mas ele dá essa cara aqui, Bren Por cima Pegue o bot Eu fiz 20, tá bom Tá, né? Ah, agora eu volto Puxa mais um pouquinho Ahhhh Nossa, que bom Eu tô indo, cara Eu tô indo, cara Nossa, eu tô indo Eu tô indo, cara Nossa, como que eu peguei aqui? Exato Puxa mais um pouquinho 20 20, 20, 20 Ah, não matou Boa, Deus Ah, ninguém morreu Ah, não morreu ninguém nessa porra Ai Eu não tenho outro Boa Meu Deus, cara Meu Deus, cara Tem muita coisa acontecendo Esses Minions Lobos Que porra Pois é, foi uma pica Você consegue levar? Ah, o Lee Sin fez a porra do item ali Não Não saiu o W, merda Se não levava Leva, leva, leva É que o W levava de graça Ele tava saindo aí Ah, o Minion Ele me defendeu, cara Morri, morri Morri, morri Pô? Uh, não morreu Não morreu O E volto O Winston do Eduardo Ele já faz o que? Ah Graças a Deus Ah, ele viu, ele viu, ele viu Ele viu, ele viu Ah, voltou O E voltou O E voltou O Mordecais Ele deve matar os dois agora Ah, eu judei, gente Nossa Não tem nada de dano no Lee Sin, cara Ele tá muito Ele tá muito tanque, cara Ele tá muito tanque Ele tá muito tanque Ah, tem no Lee Ele tem Hex Trinker agora Ah, Hex Trinker, é? Wtf, Bruno Matou um cara de nada Bota a GMR É, agora é fazer pré-tração, né? Ah, penetrei Nossa, uma torre linda Gente, não perdeu a torre Não perdeu a torre Não perdeu nenhuma torre Eu tenho TP qualquer coisa Ele vai ser do Mid Vai cair Mid, Bruno, se não for lá Nossa, vai cair Ele tá fazendo blue, cara Dezoito anos Vai fazer blue, cara Que coisa feia Cai-me de foda-se Eu quero blue Não pode não entender alguma coisa, cara Ah, ainda pode ver O que é que dá pra fazer, cara? O cara não ia conseguir levar Ah, agora é desistir, né? É, o cara não O cara não quis levar, né? Não sei, é Tem que ter feito alguma coisa É, Chico, não tá tão fácil A Zery tá bem forte Não tá forte É, a Zery Pega o kill sei lá da onde, cara Não, meu Deus Ah, foi na gente, mas é isso no começo É, as vezes ela pegava uns kills Ela tava com 5 kills Ela tava com 5 kills Tipo, uns 15 minutos de jogo Assim Quando a gente tava na lane phase Pegou mais um só agora Deu Eu matei ela, sozinho, basicamente Fiz o battle A gente tá aqui já A gente faz Tem que dar com a descinção só, né? Nossa, a gente tá muito dano já ? Aonde? E não tem que Isso amanhe E isso eu paro Porém Ele senta por aqui Ele memite Fui muito cansado Fua, fua, fua Fua, fua, fua Fua, fua, fua Ele vai tentar levar isso ai? Ah, ele tava aqui Vocês dois matam Cuida ai, cara Ah, não se voltou Deixo ali Acho que tem só um dano que o Shaco deu nas Erika Meu Deus Esse Shaco de critica é muito sacanagem Não sei, os cara viram tudo DMA, RMA, RMA e chega o Shaco encosta no caderno Ele pode fazer o que ele quiser Caralho Caralho É, eu tô até correndo do lado aqui Agora tô indo, caralho Tô chegante Tô pegante Tô pegante Caralho, eu tô correndo muito não Frente Tô pegante Fletchando Ah, o cara voltou Ah, velho Nice Vou play Caralho E Mega Darius? Boa Mega Darius Ainda bem que não foi de Darius Ainda bem que não foi de Darius Ainda bem que não foi de Darius Ainda bem É que Darius era melhor desse jogo Ô safada Desgramar agora safada Caralho olha o dano cara, todo mundo deu o mesmo dano cara Todo mundo deu o mesmo dano cara Caralho Muito bom Vocês tem aula amanhã? Como é que vocês estão? Eu não tenho Acabei de falar que eu não tenho aula essa semana aqui Ah é verdade Como se você estivesse na segunda de toda forma Se eu fosse até na segunda Tem essa semana que eu tenho Mas tu não vai amanhã né Darius Vou cara, vou Não vai não cara, lembra que tem aquele negócio lá? Não lembro cara Emana depois Depois tinha uma Depois tinha uma É Lembra do negócio que tem depois Você não tem aula amanhã, Darius? Eu tenho Eu só tenho Quem tirou S, Eduardo? Não sei Matui? Quem que tirou S? Eu tirei S Eu acho que foi o primeiro S Eu acho que foi o primeiro S Eu também deve ter tirado Eu não, eu tirei S Sei lá Melhora né Melhora né Joga melhor Joga melhor Vamos jogar mais uma O que vocês acham? Não Ampida Me ensinaram Vou dar top na segunda Por que eu não compro NAR também né Pois é Pois é né É louco isso Ah, mas eu não tenho como comprar mesmo Não Pera, eu preciso vender as coisas aqui E talvez eu compre Ah, é todo baú pra ver uma orianda Ah vai tomar o cu Você quiser colocar as coisas assim Eu já tenho, eu não preciso de outra Não, não é assim não velho Nossa, eu tenho muitas coisas aqui velho que a gente não usou mais Mordkaiser penta aqui ó Vou jogar de gado, já tenho gado, desencanta Diego eu vou comprar nunca Diego? Diego? Diego do Rebelde né Ah Pedro Eu não sei essa referência cara É o Diego do Rebelde cara Eu não sei, eu não vi Rebelde cara Cara, como assim? Eu não sei cara, eu não vi Eu não vi, eu não sei Eu tenho que viver agora, ainda dá tempo de assistir cara Eu vi, sei lá o que eu vi Eu vi, alguma outra coisa eu vi Não, eu passava Cavaleiros do Zodíaco na mesma hora ali Eu já assistia Cavaleiros do Zodíaco A Camila assistia Rebelde por isso que eu sei Eu assistia Cavaleiros do Zodíaco Tu assistia Cavaleiros do Zodíaco Eu assistia acho que dois episódios Eu assistia Cavaleiros do Rebelde Cavaleiros do Rebelde Cavaleiros do Rebelde Cavaleiros do Rebelde Eu não assistia viciado Tem muita skin aqui que eu faço com isso aqui Eu não sei Eu ficava trocando de canal toda hora Tu 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 Cara, não comenta Eu não consegui nada de nem nos dois shows Mas era muito forte Subi só mano do cara tocando Não Tchip 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 tchop Por que que eu tenho Brand velho Por que que eu tenho Brand? Por que que eu tenho Brand se eu fiz? É, você viu que Brand faz o jogo nesse.. Não fez nada Nossa, é forte né cara Porque Brand Mid é roubado cara Meu deus muito roubado E até no bot, o cara jogou mal pra cacete É, era no bot também É que a gente jogou muito de brandy né? Eduardo carregava algo de brandy É que Ziggs e Lux é dificil mesmo Tipo, se a gente consegue zonear os caras com as skills Eles só apoiam Tem, é muito pouco e muito roubado É muito absurdo Tipo assim, se os caras tem um É, não tinha nenhum tank né, esse que é o negocio O cara falou de Zery e Brandy Então precisa ter um teal do rádio Brandy é muito inútil nesse jogo mesmo Tipo, não tinha como bater em vocês né, se vocês quisessem Muito forte mesmo Tanto que Quando a gente tava treinando A gente não tava treinando pra fazer a compra pra ganhar Porque se a gente fosse fazer, a gente pegava essas coisas sim, saca? É, daí a gente tava errado né? Não, porque a gente tava pegando pra quando for jogar um jogo mais sério Quando é um jogo mais sério, é mais difícil Conseguir jogar com esses piques É, eu acho que é mais inteligente ganhar primeiro e pensar nisso depois É, subir mais antes Mas será? Porque a gente melhorou muito Jogando com essas coisas que tem mais noção e tal Então acho que... A nossa ideia era aprender e a gente fez certo É, a ideia era melhorar O resultado nunca deveria importar, mas sempre importar Então Eu não tenho um NART É 4800 cara Não tem como comprar um NART 4800? Cara, se eu bobear esses caras aí, é verdade É aquele cara, eles precisam adicionar e te reportam ainda Nossa, então... Que bom que eu... 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 Eu perdi a propriedade Agora não é sempre isso, cara Só que tem que pensar porque... Aquele jogo era difícil de sair Porque quando a gente... Isso é uma coisa que eu aprendi também depois só Quando a gente tá jogando contra o Lutador A gente tem que ir de Conquistador sempre Então a gente é melee e... Oi? O que tá acontecendo? E aí sai elas contra dados Tipo, dá pra jogar na verdade Só que eu tenho que ir de Conqueror sempre E eu fui, acho que provavelmente com alguma de... Se o Lutador geralmente a troca é longa né Então o Conqueror fica... Sempre tem que ir de Conqueror Tem que mesmo Eu acho que isso até serve pro bot também, tá? Porque pra... Tipo assim... Tipo, aqueles caras que fazem, sei lá Sete blitz na lane, saca? Sete blitz, cara? Eu sei muito blitz Eu lembro que a gente jogou umas vezes contra isso Não, mas... Eventualmente cair de novo, sabe? Vale a pena ir de Conqueror, eu acho Sim, é verdade Nós dois somos de Conqueror O Bruno vai de Ashe ou de Senna e... É E tu fica batendo esse de longe Não, daí sim, daí dá mesmo É que você pode... Os dois de Ghost Sei lá, do Lux não dá pra ele de Conqueror É, não Acho que o Lux... É, não, o Lux não dá É Não, não, não dá, não dá Não bate pra estacar assim Você pode de Ashe, né? Não Acho mais o AD Carry mesmo Ah, esse AD Carry for uma Ashe O Pot Carry, o Super Carry É, o Super Carry É, se o For de Ashe O For de Cash É verdade A gente vai de Cash 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 E tá pronto, cara A gente pega todo mundo lá A gente pega o Dragão da Pokebola E se a gente fizer Ash Support em Nautilus ADC Nossa Senhora Caralho, mas por que Nautilus ADC? Não sei, cara Caralho E se a gente fizer... Não podia falar tanta coisa melhor que isso Cara, eu não vou dizer nem que é ruim, tá? Não é ruim Pois é, cara Pior que dá, né? Dá pra caralho Só que tem o Gold e vai ficar no Nautilus Tipo, fazer um Super Tank lá embaixo Só que tem... Tipo... Né? Tipo, Ash é suporte só porque não farma Mas... Todas as questões práticas do jogo Brunei e o NK eu só ADC É, não, exatamente Não, não faz muito sentido É que tu fica... Claro, o Nautilus vai ficar tanque mais rápido Porque ele tá farmando, né? É, pois é, pode ser legal Mas já vai faltar dano, acho, né? Já vai faltar dano pra Ashe Da Ashe não vai dar dano, né? É, não Não, eu vou ter que roubar os kills Então o Brunei só farma mesmo Mas os kills... É, seja, muda de nada Se você já fudeu Não, porque... Não, porque pro board game eu acho que é forte E dá pra jogar como setup pro jungle, né? Pega um jungle carry, joga um Nautilus e Ash e... É, o jungle vai de kindred, beleza É Eu não sei se vocês tiram alguma partida na MSI, não Não Tá rolando muito Nautilus mid agora Tá rolando muito Nautilus mid agora Tá muito forte Daí... Pega um jungle carry e joga um Nautilus mid Nautilus tipo, você dá setup pra gank, faz tudo as paradas Acho que essa... Tem nada pra... Tem nada... O enerfado ou a galera... É que eu acho que a Riot não quer que isso aconteça, né? Teoricamente Mas... Pô... Deixa eu morrer também É uma eterna... É que o balanceamento é uma eterna... Nuvem nebulosa É... O que eles querem, o que eles não querem Se eles fazem por querer ou não fazem É, exatamente Quem é você pra querer ou não querer? Deixa eu comentar assim o que for É... É que eu gosto assim também Porque... Paria daí não Fica sempre a mesma coisa, né? Tipo, todo mundo pegando magui em mim Tipo, todo mundo pegando... Isso, dá a opção de fazer umas coisas meio estranhas É, isso, né? É muito legal Os caras pegam um print ali de jungle, saca? Daí... É... É bem diferente Ah, cara... Mas eu sei... Eu sempre tenho que ser o first pick, cara Eu sou o first Mas... Eu sei o first Legal Troca com o... Mas é que eu sou o mid, Eduardo Ah, vamo trocar Vou tirar... Mas você carrega o jogo daí Porque você agora tá numa posição privilegiada, né? Tá Terceiro é... Pô, privilégio Terceiro é o melhor que tem, pô É o melhor que tem Eu banho nele, é porque se for aço eu ganho de salto Se for aço Não sei se eu ganho, na verdade O cara banheu já, então eu banho nele Mas é, eu banho todos os mid, hein? Isso, isso Banhe Darius Banhe... Banhe Zed Calista? Banhe Calista, isso Isso Nossa, que eu banho, todo mundo banho tudo Todo mundo banho tudo igual Banho tudo igual Banho tudo igual Ok, de Ash? Ash, pode ser Ash é uma boa ideia Hum... A vida... Me ensinaram... Como uma coisa normal Eu tô estourado Meu trabalho... Dinheiro... Família, filhos e tal Tchau Era tudo tão perfeito Se tudo fosse só isso Será que com 3 Ashs não tinha... Ah, eu ia pegar Ash também Ah... Pô, mas eu não quero pegar Blackint Não, eu posso pegar Akers É? Não se adianta também, na verdade Não sei, mas... Sempre esse... Nossa... É... É... Vai de Ash e Mumu É isso que eu ia fazer mesmo Nossa, eu... Cara, sabe o que eu falei? Ash tá tão encruçado na minha cabeça Ash e Mumu que eu nem pensei mesmo, cara Só... Só veio tipo... Os sons e cê entendeu o que você tava dizendo Exatamente, cara Acho que só eu falei Ash e já veio a Mumu sequência Por quê? Ah, não... Não, não... Se pegar Saras eu... Ai, sacanagem Ai 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 Lissandra nao vou de sara Istannya? Então não vou de sara Que cor que você vai, Eduardo? Bucorno? Eu vou dem... Cinza Mais ou menos, é não seremos indi-aulados Pode ser cinza pra marrom, pra verde, ou só cinza pra cinza même Você prefere um mais... Preto pra verde ou mais roxo pra branco? Não seremos aniquilados? Preto pra verde Por que eu vou de Conqueror nessa? Pergunta pra mim agora Não, não pode Responde pra mim Será que não? Porque Conqueror é muito bom nesse jogo Não Outra Samir e Pike Não tem nenhuma luta longa Eu vou que... É, se bem que Conqueror vai fazer o Duramax Outra Samir e Pike É... Contra o T... Qual que é a outra opção além do Conqueror? É... Força primeiro ataque Ah, Conqueror é melhor Eu acho que sim, né? No geral é melhor Primeiro ataque é um strume de... É, eu também não sou muito Acho uma bosta Meu deus, eu não consigo mudar Meu deus, eu não consegui botar... Não Q de MR Ai 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 Acabou o jogo Uh, essa mira é o Diamante Man L Então tá bom Então vamos lá Samir Que bom que eu tô de diamante Que tipo, o que eu faço contra ela é nada E... Que merda A gente vai jogar contra Pike E também com uma bosta Ah, esse aqui é foda, né? Pike ainda vai comer Ah, a gente tem que ser... A gente tem que ser... First pick toda vez, né? Essa merda Mas é o mesmo esquema Mas ia mudar o kick, cara Ah, não sei, ia mudar os picks também Ah, não ia pegar esse Ah, ele ia pegar o Moon O que que é bomba de Samira também? Acho que o Moon é melhor do que... Não, mas... É que Ash contra Pike contra Samira é... É horrível É, o problema é mais Ash Se não tomar as coisas do Pike Ele vai as coisas da Samira Não tomar o Flash Grab dele Não tomar o Ignite E ficar vivo Ah, mas eles... É... O esquema aqui é que... O cenário é melhor pra nós ainda Porque eles não tem tanque lá de novo É... Então tipo, o Viego destrói E o Urgot destrói também Sim, na verdade Se vocês jogarem de boa Tá safe, cara É só vocês não morrem de uma vez mesmo Ó, mas sempre que a gente coloca isso na cabeça De jogar de boa A gente acaba de cultivar passiva E levando um pau A gente tem que jogar ali É, não, não dá Não é isso que eu quero dizer também É, não, mas não é... É o que a gente faz É o que a gente faz É, não, a gente não tem que acercivar É só isso que eu queria dizer também É, também A gente não parei acercivar Dito isso Eu vou acercivar Pelo menos umas 3 vezes no jogo Te garanto, cara Tá, não Pode ser Eu acho que... Bota... Bota ferro Bota ferro no meu cu Oi Eu não posso hoje, cara Não, bota fé É que se vocês focarem no pai Que vocês ganhem, talvez Talvez Talvez, não, talvez O que do Eduardo pegando o pai? Ah, depois... Level 6 eu acho que não Daí, né? É É É que o nosso level 6 também é bem legal Só que... É que... É aquele negócio A gente consegue matar ela rápido, né? Porque ela não consegue carregar a última Exatamente E com Viego, com Silas, dá Mas no 2x2 eu acho mais difícil A minha família foi de purificar, né? Claro Eles sempre vão... Caralho, que que é esse? Que que é esse, cara? Que que é esse? Que que é esse, cara? Hã... Onda de Kingsbury Nossa, é mesmo? Diamante pra mim, prata e platina Não, não As coisinhas dele, as coisinhas de desafio dele As coisinhas dele de desafio O do... Do mid e do nosso top É tudo challenge Eu nunca tinha visto Eu nunca tinha visto challenge Eu não sei como é que era Pois é Não, como é que eu não tô entendendo isso aí, não Vai na última tela Última tela do... Do personage Ele coloca o mod nas pôneas Ele conhece muita ansiedade em 2023 Tu foi azedado desafiante Então, desafiante Ah, desafiante Ah, tu foi azedado Nossa Isso É confuso Ele é challenger em tudo Eu sou platina, prata e diamante Cara... Platina, droga O desafiante é 0,0% Mais 0 do que 0 Foi 0? Esse cara deve ser bom pra caralho Esse cara deve ser bom pra caralho Deve Eu tô respeito, cara Eu tenho medo, meu Esse cara deve ser bom pra caralho Mas ele tá jogando... Ele é gold? Ah, mas sei lá, cara É, não Os teus são todos balanceados Nossa Como é? Tem um diamante no bot, cara Não, não deve ser challenger Mas assim... Aquilo ali, acho que é conforme Quanto mais você joga É, sobe Não, não, não Tô falando disso Tô falando que tipo Ele é gold, mas ele... Eu vou me matar Vou trabalhar amanhã Eu quero dar Mas isso é menos do que tudo É menos do que eu preciso Agora você vai embora Pelo menos não tá desempregada Pelo menos não tá desempregada Ih, o cara reclamando que tem... Que tem emprego nessa porra, essa economia Ninguém pulou na cola Não, o cara sabe que eu tô aqui Como é que o cara sabe que eu tô aqui? Não sabe Cara, ele tem visão Ele vai usar o negócio de novo Vocês vêm aqui e matam ele? Não 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 veio Ah, beleza Não matam Ah, ele vai começar top, né? Nossa, olha esse que me viu, cara Eu acho que ele vai começar a mid, provavelmente What the fuck is that shit? Pois é, já era estranho, né? Nossa, que coisa mais forte Com a Chroma, meu Deus, né? Forte, né? Muitas cores Isso é muito... Sei, muitas cores Muito oposudodo Total, oposudodo Fazer ser bom também Pode ser que não é bom O que que eu tô fazendo, cara? Eu vou abaixo dele É o que eu sempre pergunto Ah, coloquei ordem, né? Não, cara, deve ser bom, cara Deixa os caras tiverem a visão de ti, Eduardo Ah, não, acho que eles viram pro... Vai, vamos fazer Caiu contigo Cara, o dano que eu tomei Aperta aqui Ah, eu fui com MR na runa, né? Nossa Olha o dano que eu tomei De um Q do cara Que eu fui com MR na runa, cara Meu Deus Nossa, acabou esse Gabriel Ainda não Nossa Cara, eu tô gastando todos os meus direitos Tu me contei aqui, cara Quis dar o engage umas oito vezes já Acho que tem que ser assim mesmo Tem que ser assim mesmo Tem que esperar ali vim senão, hein? Assim é mais fácil, mas... Se eu tenho que pegar o farm de volta Que eu to... Se é pegar, catar a parede Acho que sim, acho que sim Cara, eu matava o cara Meu W ta... Ah, meu W ta... Meu W tá... Que você me bateu muito mal Meu Deus, morri pros Minos. Eu não acredito, cara Cara, eu não matei ele... Porque o... Porque o meu larro tava... Cagado, cara E o meu destroto Ai, que merda Você te esconde, cara Nossa, que azar, velho, sério Ah, que merda, eu tô morrendo pra caralho Puta que pariu Quem puxou os dois? Os dois, é Não, talvez ela não tenha puxado, talvez tenha sido só dele, tá Demora o cara pra vir, né Boa Tem um cara fechinho Pera, 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 pera Pera, 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 pera Pera, 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 pera Pera, 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 pera É bom que você pingou pra ele não pegar e eu peguei Peguei Não faz o cara de cima Se que dá, se que dá, se que dá, se que dá Eu pego dele, vai que ele Uff, e fora Susto, cara Eu não queria avançar essa merda É, já tá bom, não vai avançar tanto assim Seca Montar o cara aqui, hein What? Filho do cara, porque você virou no outro milho O cara vai tocar com o salão do lado ali O cara vai tocar com o salão do lado ali Mandou Não, não foi O cara vai tocar com o salão do lado ali Eu acho que ele tem que destacar É Saiu, o cara não tem eu aqui Ah, nego Ele não tá aqui, tá no... É, o cara é burro pra caralho pra mim Irotou? Tô, tô De novo, bugado É, deve ter um bot ainda Cuida Deu um plantado aqui Eu tô indo bot Eu tenho 6 ainda É, é gigante É, é gigante Vou pegar outro do pai Como é que tá? Ele tem visão? Ele tem visão Parece que sim Tá Eu tô formando muito mal Eu tô achando que eu tenho mais dano do que eu tenho É 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 La Ela As É Quero Ele tá fazendo todos os bagulhos, né, tá bom Os C6 não vem nunca, cara É de boa, vocês são de boa no bot também É, tipo, morreu uma vez, não é assim Por que você não, tipo, tá, mano, a gente tem que produzir sem fazer a mínima ideia que eu tava fazendo Claro, se eu usei uma vez, se eu usei a dano com os negócios assim, eu usei de novo Mas eu não dei dano, eu acho, mas como é que eu dou dano? Eu tenho que bater no cara? Cara, eu não sei Eu acho que tem que ir pro cima do cara, pra dar dano daí Daí a coisa vai pra cima Ai, põe, velho, melhor que eu coloquei o... Peraí que você colocar o Ward, né Aham, eu não coloquei o Ward, né Ela não tá torcendo pra cuidar Eu fui porque... Ela não tinha C6, hein Ah... Tá endurecendo, tá endurecendo, gente, sai daí, sai daí, sai daí Tá aqui, tá aqui, tá aqui Ah, eu não sei, não sei, não sei por que é dele Cuidado Tá aqui Ele não bateu O que que tá acontecendo? Quem que tá vindo pra cá? Ninguém Fico que só pingou porque ele tava vindo, então ele pingou, certo? Pra dizer que ele não tava vindo, mas ele pingou o perigo Ah, tá Tá Esmeed Meu Deus, o que 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 é dele? Tá Tá vindo bot, tá vindo bot Tá vindo bot? Tá bem longe, cara Não, tá vindo Deus, cara, que saco Tô da hora, tô com medo que alguém vem, mas não vai ninguém Nossa, tropeu A gente faz pressão aqui Deus que o Diego não morre Ele vem aqui de novo, cara Alguém apareceu no mix também Ela veio, deu isso pra ir e ela voltou de novo Ah, ela veio aos vezes Deve deixar de boa só, né? O Magneto deu a volta Ah O guard pegou um pouco de vantagem Parabéns, velho Guarda, guarda, guarda O salão tá me vindo, meu Olha Ah Upa Upa Eu deixei de abrir Opa Ah Verdade Não entendi Mãe, isso é tipo de coisa. Eu domino aqui. Querem lutar? O Salão também tá aí. Gente só perde. Ah, o Diego tá aqui. Vamos lá. Tem engage aqui. Tá. Tá, tá aí, tá aí, tá aí, tá aí. Quer sair? Talvez. Tá aí? Sim. Tá aí, tá aí. É um minuto. Tá no minuto ou não conseguiu? Um minuto ou não? Eu vou tirar aquela pink ali. Oh, o card está aqui. Tá. Vai sair por cima? Não. Tá um terpendo isso. . 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 É, tô saindo, tô saindo Ele é ótimo É, cuidem, cuidem É, eu tô indo base Só que tinha um bicho aqui, tava Não tinha visto que ele tinha me seguido Nossa Chegou no top e o cara matou que nunca Tem a queen e eu... Quase deu tempo pra sair Se ele tem mana, ele mata Ele quase matou o cara, agora tinha um bicho muito forte É, desses midzão que tem que pegar perto Meu mal Mas pronto, cê mata, cê mata, cê mata eu acredito Ele matou porque não tinha mana, que a gente não tinha matado Sim, nossa, eu tinha matado de boa Eu achei que ele ia recuar mais que ele recuou Nossa, que oral tá fazendo aqui, cara Que oral tá fazendo? Não sei, tá vindo, cara A gente não fez nada pra ele Primeiro foi o lobinho e seguido Bora o arauto e o do seu bicho Pega aí Pega aí Achei que já foi E o barulho Tchau Tchau, tchau 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 Cuidado, tem junto É, só elaichu Pegou juttar amor Pegando ela Eu só ulti, não acontece nada Pai que dataiche, ta por cima Cabido e subido E aí, Bruno? Bruno, espera aí, Bruno. Sai daí, o Talon tá aqui também, cara. Não, tava mid. Mas ele já desceu? Calma, cara. Ah, não se acabe o ult. Eu tiro o Karten. Ah, Bruno morreu. Merda. É, o dano da porra. Muito avançado. Tem que morrer parelas, só. Ah, tá todo mundo aqui também. Não é pro Talon, Bruno. Não adianta ter que mexer, cara. Eu vi o Talon te matando. No meu caso, é meu time, né, cara. Porra, mas... Saco isso. Cadê meu time, né? Tava morrendo no bot, cara. Você quer sair? É, o cara morreu também, Bruno. Ah, sai, esqueci. Ela vai virar gato ou pato? Vai virar pato? Vai virar pato. Tava roubado, cara. Cara, não tem nada. Tem que se matar pra ver aqui lá? Não sei não. Eu acho que tá muito forte aqui. Cara, não reusshuta o Talon. Não tem que ter matado ele, cara. Que graça lá. Boa, Bruno. Caralho, que boa hoje. Ai, Bruno, isso foi muito lindo, cara. Ah, eu vou matar ele. Maravilhoso. A vida levou o bot sozinho, né? Caralho, foda-se. Caralho, a gente quer dar um pentakill. Pois é, cara. Ah, mas... Pois é, cara. Isso foi perfeito. O cara foi da saída ali. Nossa, foi muito tempo que a gente não tava na base nessa merda. Foi isso, é? Very nice. Caralho, quem caiu no prédio aqui. Caralho, quem caiu no prédio? Caralho, quem caiu no prédio? Por que o negócio do viego às vezes é a cor normal do viego e às vezes é vermelho, cara? Não ideia. Nossa, tá tudo bem. Quando a gente tava fazendo um aralto, ele apareceu vermelho. Deve ser vermelho no time deles, mas não tinha vermelho. Não é a cor desse? Não, ele usou agora, ele tava normal. Vou pegar... Caralho, moleque, se tiver uma espécie de cara aí. Daí, a gente morreu. Pois é, cara. Mas não tinha. Não tinha ninguém, cara. Mas não dá pra viver a vida com medo, cara. Daí. Ah, medo! Não foi lá, né, Matheus? Sim, mas é uma other carry andando sozinho, né, cara? Toda vez que você dá a cabeçada no microfone assim, eu fico muito puto, cara. Cara, é muito ridículo. Eu falei nada, eu só falei, cara. Não, a gente sabe, Matheus, com esse negócio aí. Não, mas eu falei que ia acontecer. Aconteceu. O que aconteceu é que eu... Solei o Pyke. Eu não, né? Os dois, porque... Fiz nada, só fiquei... Queimi. Oh, o Kartus tava ali ainda. Eu tô bumbo. O Kartus matou o Kartus, matou o Kartus, matou o Kartus, matou o Kartus. O Kartus, matou o Kartus, o Kartus, matou o Kartus. O brode e o mano. O cara, eu não entendi nada, eu achei que... Ah, ele morreu. Caralho, ele não morreu. O Eduardo é clutch guy, né? Nossa, eu tinha ult, mas eu não usei. É, eu quase morri pro ignite. Ah, ele vai morrer por causa da ult do Pyke. Ah, ele vai morrer por causa da ult do Pyke. Bota P. Bota P. Bota P. Caralho, velho. A gente joga com os caras bons, né? Os caras são muito bons. Os caras são muito bons assim, cara. Os caras do time deles e do nosso time. É, eu sou mais fato aqui, Cristiano. Merda desse cara. Eu vou... Ah, esse jogo eu sou basicamente um ult também. É, tem três assassinos, quatro assassinos. Sim, mas ainda não dá cara na wave, tá ligado? Pode esperar a wave chegar em ti. Quando vê que não tem cover, não dá cara. Tá bom, toda vez. Agora a wave vai chegar até a wave. Vai pegar no pro relato, de boa. É, tem um pouco mais pra fazer. Tem um pouco mais pra fazer. Não dá pra que não cara, o wave vai chegar lá normal, velho. Não dá pra ver. Não dá pra ver. Não dá pra ver. Tem um bot, a gente vai lá. Qualquer um tá aqui, velho. O melhor é o cudeiro, velho. Mata essa mina, mata essa mina, mata essa mina. É que tem que matar essa mina. É, eu matei um do Tailon que tava tentando ver o personagem ali. Não? Os Karts estão sempre juntos, né? Pois é. É, o Tailon ali no meio, então... Fike. Fike, Samira... Fike. Cara, roubo o ult do Karts. Fique. Pois é. O ult do Karts e o outro com o Druk-Borch. Hum. Daí cê dá dá pro cara. Nossa, zero bate. Nossa, mira... A mira é um personagem muito ridículo. Cara, não faz sentido, cara. Eu tento bater no mapa e a coisa sai voando pro outro lado. Não faz sentido. Pause. Ah, pode ser do Karts. Agora eu aguardo essa possibilidade. O cara pegou meu filho? Ó, agora tá firmido, Samir. Não, eu acho que é da... Da skin, né? Da skin. Da skin, não sei. Não é pra ser normal. Não, não é pra ser normal. É normal. Não vai perder, hein? Tem que te ver. Tô com a farm, ouёл que... Tem que ver. Agora sai, tá sai. Tem que ver matar todo mundo. Boa, boa, caralho! Boa, cara, mano. Não dá sessão. Não dá sessão. Caraca, dois caras, velho. Ah, pode ir para mim, para pouco. Brunizão, pode ir para a gente lá. Não, 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 não. Eu não vou, não, 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 não. vai por aí 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 nossa vai todo Que cara essa pessoa cara Se fuder mano Boa O cara não pega nenhuma kill cara Que graça que você ta vivo Que flag é muito retardado Caralho Boa É só a gente jogar nesse post flag Boa Aaaaaaah Vai funcionar o ult da queen pro Será que vai querer me matar na quinta ali Ah só vira o passarinho né Quer dizer Pronto vamos sair Acho que não vira o passarinho Acho que dá o dano só O cg não faz nada Pois é É inútil né Tem que guardar cc pro Pra essa mina sem pegar isso Tem que pegar muito cc pra muita coisa né cara WTF foi isso Por que eu não peguei isso Tô indo pro Diego Tem um botch Tem um botch Tem um botch também O botch tem do lado É um botch também É um botch também O botch também É um botch também O cara achando que eu ia chegar Se eu peguei a ult O cara me esperando ali pra mim O botch também Não conseguiu levar nada Esses caras tão perdido o mapa parece Tão dano junto mas separado pra caralho Tem dois ali O cara me deram 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 Vamos ficar mais pra baixo Porque eu gosto de botch também Vem pra cá Ai eu me senti bem Bem impotente Pegou? Pega essa mira Pega essa mira Tu viu o que é errado isso? A ulti do Eduardo não pegou nessa mira A ulti do Eduardo não pegou nessa mira A ulti Sim ela tava com o W É a ulti do Eduardo não pegou nessa mira com essa W cara Mas eu acho que pegou ela A ulti do Eduardo não pegou Ela usou Eu acho que não pegou mas ela usou O cara não faz a porra da respideria interna Eu vi ela usando Ela não pode dar o W pra cima dele assim Ela não pode dar o W pra cima dele assim Caralho A ulti do Eduardo também né cara E ela tem que ter esse cara Essa mira a gente tem que guardar CC pra ela só Ela ficou muito livre na fight É eu só corri Eu não fiz nada Mas Basicamente ele passou por meio de vocês dois Chegou e me botou Lutava É Bruno não vai tosse cara O cara não tem drag agora É vem drag Pera um drag na real Bruno ulti né Mata ele Obrigada cara Mas Esse guard joga pra caralho Caralho né velho O cara ta botando nois na mochila Mano E toda hora a gente ta botando 4v5 Também né Hum É que o drag O tech veio falou Falou ali Curiador Ele não pode ir no UCM Ai eu vou pegar a visão aqui atras Ai só Guarda você sempre essa mira tá quer Vamos por isso aqui O cara vai tomar sala pra aqui né O cara vai tomar sala pra aqui né A gente não vai ajudar Eu não sei não Tem que precisar Tem que precisar o JN aí não Nossa Joia ta ulti pegou assim o cara também Eu sei não Eu tava pensando em ele É? Do... Do Tail? Do Tail não sei Eu tava vendo só ele Caralho Pegou todo mundo do Tail É não Que a minha ideia é tipo Quando eu vi que lidou também É defender Eu peguei uma recente Eu nem peguei Pegou todo mundo Tu pegou ele na pontinha Por isso que eu achei que você tinha pegado É não Eu tava pensando em ele pra defender assim Para, 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 para Para, para, para Ele foi embora e pegou ele Pô, eu peguei dois minim Pô Fala 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 Vou voltar pra ele que ele bota Fala 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 ele leva ainda? não leva ainda se ele leva vai gostar bem cara se ele leva ainda ah não pegou velho não pegou cara que merda eu tô correndo aqui para o B tem trap mid depois vou pegar o chefei boa não tem capa não vinha pô matou a Samira morreu para a Samira deu neutralizado de milionão para a Samira matou a Samira tá com barro vinha acho que era melhor vocês estarem aqui provavelmente não Samira vinha aqui agora matando esses três ela tá morta também mas ele foi vinha 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 Não funciona Não funciona Vou, vou, vou Vou, vou, nossa, do plano tudo caralho, o Eduardo joga muito bem Guarda a C para a Sandira Guarda a C para a Sandira, quando ela entrar Ah, eu acaltei, ah, puta merda Eu vazei, eu vazei Guarda a C para quando ela vai entrar Guarda a C para quando ela vai entrar Ah não, pegou A gente ainda perde uma luta se a primeira ficar frita Ah não, dá para perder Tem que cuidar, tem que cuidar bem cuidando Se eu ganhar com essa sala fica criminoso Cara, é sério Eu não mereço nem um pouco Jesus amado, não sei nem o que estou fazendo A gente tem corte da cura, não preciso fazer Eu tenho Tem o do Orgoth também Tem o Orgoth também? Tem o Orgoth também, eu tô Ah tá, tá aqui também Fiquei procurando A gente tem o dragão da montanha né velho A gente tá ganhando muito mais fácil do jogo É só eu morrer ali por causa da guerra da botanha É verdade Nem o Orgoth nem o Viago né A gente lutou antes do Viago entrar Vamos guardar essa jungle deles Opa Todo mundo ai, darkfield Eu vou invoçar o midi um pouquinho É só pegar o ult do kart Eu vou passar aqui Eu vou pegar o ult do kart Cuida ai Thador Se quiserem ult do kart Vem pra cá Bruno Vem pro top Bruno, vem pro top Bruno Sério não fica sozinho não Bruno Eu vou pegar o ult do kart Que é o Eu Matou só Eu nem fiz nada Eu sei que eu ia fazer uma coisa Eu não tô não fazendo agora Eu tentei Eu tentei O Thamira Só que o cara ia subir toda a frente aqui Não consegui Alguém consegue puxar o avião? Tá aqui dois Eu tentei Por que 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 eu vou deixar eles levar o Azuleiro Eu sei também Agora é o meu qui Agora eu vejo que tudo mudou o meu cardápio, cara E cada um tem umas duas partes que eu peguei a Hulk da Queen E parei pra virar um passarinho no meio da parte O pior será da história, cara E a gente ganha todas as partes que eu fiz Caralho O cara servia pra acertar uma última no Taylor Cara, a gente teve os melhores teammates da história nesse jogo, cara Meu Deus do céu, cara Os caras eram muito bons Aquela play que veio todo mundo mid O guard levou tudo lá, foi muito boa Cara, os caras eram muito bons Nossa, esse jogo é muito mal, cara Mano, acho que o cara serviu jogando esse jogo, cara Ele me fez uma tragédia Criminosa Cara, eu dei menos dano que o Eduardo, cara Não sei como eu tava bem, cara Mas eu já achei bem difícil nesse jogo Era bem difícil Sim, é impossível, cara Cara, é bem difícil Isso que é bom dash, né, cara Só com a ult você ajuda pra caralho, mesmo assim Sim, exatamente É bom que tinha bastante carry no jogo mesmo Literalmente Top Jungle E mid Só podiam ser carry Ai, tá bem que deu certo, cara Se fosse qualquer um e eu tinha que ser o carry Tinha perdido roll de certeza É uma demisade pra todos os caras Um deles aceitou Dois deles aceitados Foi bom Foi bom Não foi tão ruim na verdade o bot, né Tipo Do dois e dois ali Não, não, não A gente não perdeu o bot Pô, esse cara é diamante, né, velho Pô, foi bom pra caralho A gente quase matou, na verdade A gente quase ganhou o bot E aí, então Algumas vezes Faltou dano mesmo Não E mid, cara O cara com dois de vida E eu não fui tentando dar W E o W não saia Porque tava errado Meu Deus do céu É aqui É mais do que eu preciso Vai subir Isso aí É mais do que eu preciso Apesar não era certo, é bom isso É mais do que eu preciso Boa Tu não tá gol de 3? Eu tô gol de 3 Caralho, isso Eu só tirei 4 pontos Caralho, é todo mundo Cold 3 Primeira vez na minha vida que estou Cold 3 A sua talon era Prata, velho Muito ruim Era prata A sua talon que eu joguei hoje tarde Meu Deus, cara Ele era... Bom, não sei se ele era melhor que esse Ele só tava muito forte E esse cara é muito pato Não dá pra dizer Mas... Parece que ele tá jogando mais que esse É É Mas provavelmente ele era Cold, né Porque tu tá gold também Hum, não Só do... Não, só do... Só do... A prata 4, né A gente perdeu 5 partidos Nossa, mas o nível de gameplay fica muito ruim hoje tarde Meu Deus, cara É muito outra coisa, cara Não, não dá Eu tenho que parar também Eu sempre jogo querendo jogar o jogo e não dá mesmo Não, é outra coisa, cara Tem que só jogar as skills ali E é isso aí, cara Tem mais nada além disso Foda-se com elo, é assim Foda-se tudo Mas eu vejo, porque eu vejo os caras que climbam de elo assim, né E tipo... Todo mundo joga um campeão carry, saca? Até o diamante pelo menos Porque... Na verdade eu até achei o mestre do challenge Porque é o jeito de jogar solo duro, né Tem jogos de boneco que tu faz um v9 assim Sim, que você se garante E é só isso É, exatamente, exatamente O nosso jeito de jogar é muito ruim pra subir de elo, cara Jogar de Horizon, jogar de AmoMu É muito difícil, sabe? AmoMu ainda é bom, na verdade No suporte Ó, mais um cara aceitou Mas é melhor jogar de Lux, por exemplo, né Que tipo... É melhor jogar de Lux, exatamente É, eu joguei hoje Eu tive que tipo... A gente levou um pau gigantesco Mas eu fiquei bem feliz com a performance Porque de Lux, dá pra fazer várias coisas iguais Hum... É, exatamente Isso foi o que me deixou feliz também Porque todos os jogos que eu joguei Tipo, eu perdi uns 4 Mas todos eles eu tipo... Tava muito forte E o meu time, isso era muito ruim Ai... Deixa eu terminar pra achar essa merda Eu vou no banheiro, vou no café E, nossa... Ah, agora não vai dar perto não Essas coisas aí, eu vou embora Ah, caramba Agora você vai embora Eu tô falando... Eu falo numa boa pra ti, Bruno Essas horas pra ti não morrer e tal Porque... Ah, vai ser chato Mas é numa boa, cara Eu sei que numa boa vai ser chato Mas é que tem que não tomar essas coisas, né Então... Mas não é assim, peito Tu fala toda vez e tu vai toda vez Não, eu não falei toda vez Hum... Cara, eu não ganhei que pode o Cartes, né, velho Ele ficou 3 barra 11 e deu 40 mil de dano, cara Pois é É muito bizarro, né É... Só a ult é muito dano, né Porque serve a todo mundo Por 200, né Já é 1000 Bom, né Porque... Já é 1000 de dano só na ult Só na ult Se usar ult, mano Se usar ult, mano Se usar ult, mano Se usar ult, mano 10 vezes eles já tem 10k de dano Sim Isso que eu tô falando baixo, né Porque ele não dá só 200k de dano no... Na ult Na ult Na ult Não, depois do... Depois do level 11 acho que dá mais Pois é Nossa culpa era boa contra ele Porque a gente Ninguém se critia assim Só tu mesmo É... Eu só usava ult, cara É bom, né É... A minha ult era sempre isso, cara A minha ult era sempre a mesma coisa Mas eu tava em alguém Ou no Tailor ou na... Coisa Ou eu morria pro Tailor Ou eu tipo, lutava com o Tailor Até ficar sem dado de vida Eu matava ele E não fosse mais dado de volta Se eu fosse uma Shia nesse jogo Ia ser muito mais lindo Era isso Era isso É legal Os caras queriam dar Surrender ainda Meu Deus do céu É... Os caras perdem uma luta Querem dar Surrender já É... Seu menos esse level Os caras só querem dar Surrender Não querem tipo, ah Foda-se, sair do jogo É... Caga rápido É... É um bom lateral Bom lateral Bom lateral? Lateral É, joga bem mesmo É lateral Cara, e o que que aconteceu Que o Arsenal perdeu 3x0 hoje? Cara, não sei Eu tava assistindo o primeiro tempo E eu dormi depois Ah, então foi isso Os gols foi tudo no final, né Foi tudo no final, né Ah, Matheus serviu no meio do jogo Eu vi o primeiro gol Vira? O cara tá lá na zaga Parado, marcando O cara doido E dorme no meio Foi bad, cara Foi bad Nossa, mas foi o jogo do City também Os primeiros tributos Aconteceu nada, cara Nada Ah, mas tu também não sei Eu faço te dar dica Não sei auto-mutila assim mesmo Esse jogo do Everton É uma tristeza É, mas foi bem isso Tipo, oitenta zagueiro lá atrás E... Sim, cara Todo jogo é assim, cara Não é nem culpa do City É o Everton mesmo, cara É assim, cara É não Foda contra o City Não lembra do Nocton Forest também, né Fala? Nossa, que jogo foi horrendo É que esse que foi o negócio Foi dois times ruins Daí é mais legal É... É... O time bom contra o time ruim O time bom não consegue fazer nada O time ruim não faz nada também É... Não sei aquela bosta ali É... 90 minutos de nada Pois é O problema foi nada E ele 3x0 ainda Podia dar nada E eles perderam o jogo, né Mas não Pois é, esse é bom Não tem maneira de entrar na do quarto Não, pois é O jogo foi antes Os caras se empolgavam daí É, pode ser Mas perder 3x0 do Brighton É louco, velho É... O time do Brighton é bom, cara Mas é louco Mas é louco, né O Everton ganhou de 5x1 do Brighton no último jogo Pois é, 5x1 5x1 do Brighton Ele driva todo mundo Ele faz tudo, cara Não sei se eu já vi Acho que não Mas acho que... Ah, porque eu já falei dele outras vezes Quando a gente jogava FIFA Ele me falava Debole não falava dele Todo mundo falava dele Eu falo o que falava 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 Do mitoma Do mitoma Do mitoma Yeah Fala o que falava Fala o que falava Fala o que falava Fala o que falava O Nottingham Passou com o Chelsea Passou com o Chelsea Passou com o Chelsea Tava ganhando o Chelsea Pois é Podia ser... Esse daí mais estável Eu achei sim, né? Virar o jogo, né? Aí o Sterling fez dois gols O primeiro gol foi meio... Do nada, assim Você assistiu o jogo? Eu assisti, assisti o jogo inteiro Ah, tá, tá Segundo foi um golaço, né? Eu não lembro Eu acho que sim E driblas no mundo Ah, é, a segunda foi um golaço E depois o carnaval chegou E o Taewonini Taewonini O Danilo jogou? Jogou, jogou bem Jogou bem Tá titularzão, né? Jogando pra garalha mesmo Não... Sim Ele tá jogando até em outra posição Na real Sim, mas pra frente, né? Ele tá jogando com meia total, né? Aham O que faz sentido Meia ofensivo que consegue marcar É bom pra garalha Sim Eita, apesar porque o time tem... Oitenta volante Tô jogando noventa volante Mas é É uma tristeza É, né? Eu tava jogando o Yates, o Mangala e o Danilo, acho Uhum Ah, mas nem o Notman nem o... Ela solta rentão Mas é tipo... Sim, mas só porque tá cagado também Né? Tem um tempondo, né? Mesmo Poderia até, talvez, quem sabe Se tivesse mais... Não é bizarro? Tipo, todo time tem nome assim, né? Sim Todo time tem nome, caralho O importante... É, não Tem nenhum nome O importante é que o Goiás ganhou o Botafogo, cara Somente o Botafogo Ah, isso é verdade, né, cara? É importantíssimo Quem poderia superar, né? Nossa, e o Atlético Paranense com o Curitiba, cara? Quer dizer, virou no finalzinho? Sim Porque o Coach tava ganhando durante boa parte do jogo É, eu vi que foi virado E o Atlético empatou Daí o Coach começou a ganhar de novo E o Atlético empatou nos 45 e fez o gol nos 51, cara Caralho, que merda O Curitiba tá fudido mesmo, né, cara? Que azar do cacete, cara Pois é, cara Não, se não ganha esse jogo, não ganha nunca mais É, não, vai cair, com certeza Esse jogo acabou com a moral do crime, né? Acabou, não tem mais manga, não tem mais nada, cara É Ah, e o manga foi banido da vida, hein? Foi banido Mas ele foi mesmo, será? Acho que sim É, ele fez merda mesmo? Fez, aparentemente fez É, porque teve jogadores que foram citados só, só que eles Que não tem a ver É, só que... não, eles tem a ver, só que eles receberam a proposta e não aceitaram, sabe? Ah, tá Eles foram aceitados porque, tipo, os caras falaram Ah, porque daí eu pedi pra esse jogador aqui, não sei o que Do que que é o Stangl? De apostas De apostas O jogador aceitando, né? Ah, o que que se fodeu? O Eduardo Paulo, irmão do Santos, imbecil, burro, desgraçado Normal Qual? Qual? Ah, era o jogo, foi o jogo que eu tava vendo lá no Davai Ah não, foi o da... foi na Vila Belmiro o jogo, não foi o outro 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 Eu vou jogar de... Sivir, Kalixta, Katelyn A X-Aia, né, com a Trinidad Mare? A Katelyn também pode ser. Eu prefiro o Caitlyn do que o Silver. Mas você que sabe, né? Na vida sempre é uma... Você que sabe. Eu não vou jogar. Eu não vou jogar. Eu não vou jogar. Tem apesar de um stun aqui, mas... É, é melhor, mas... Eu não vou jogar. Ah, tá bom também, né. Acho que dá pra ser assim. Esse Trinidad Mare aí, me deu medo, cara. É por isso que eu peguei a Lux, que eu tava precisando de Karma. Mas a Karma não é que se parar aí, tem Lux, é que se funcionava mesmo. É, tranquilo. O bom é eu pegar um... Um Milizão também, né. Vem que eu não te acorto. Pois é, mas eu te acorto muito ruim. É, tu vem nesse homem. Vai de Lúcio, ganha dele. Eu não tenho, acho, Lúcio. Não? Tá banido, Lúcio. Eu tenho, mas tá banido. Vou pegar a esquina civil aqui. O dadado? Tudo nesse jogo de mago é uma merda. Galho, galho, galho. Galho, galho, galho. Tem carinho? Galho aqui é bom, hein? Galho. Galho, né? Galho. Galho. Galho aqui é bom mesmo. Esse é o jeito de pegar o que tu quer. Galho, 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 galho. Galho, 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 galho. Galho, galho. Galho, galho, galho. Galho, galho, galho. Essa é a original e essa é a skin. A única diferença é que foi uma criança que desenhou a segunda. Pois é. Que bosta, né? Quem será que deu o dodge? Será que foi do time deles? Tipo... Ah não, pegou a janela. Já deu uma bosta. Deu o cara que deu o dodge. É... Como é que tá os comps? Ah, Beteus boteu a sua no banheiro. Era Ornn... Ornn, Severe, Lux, Galho e... E carinho. É não, foi eles que deram. Talvez o cara que pegou a janela ou o cara que ficou p*** com a janela mesmo. WTF? O cara deu o invade no... Ele deu o invade. Ele deu o invade? Ele deu o invade no cliente e caiu. Ele deu o invade, mas bateu o invade. Eu vi o invade, cara. Caralho, eu invadi o cliente. Foda, meu velho. O cara é cada vez muito comum. Que que você acha? Apesar do que que você acha que foi que saiu? O tio deles ou o nosso? O deles, né? Eu também acho. Apesar da gente. Ah, nossa, o computo tava muito redondinho aqui. É. Com isso, ela não ia matar esse nó que ia matar quem, cara. Pode ser. Hmm, nobody. Só se eu tenho com a Sporting mais esse. É, só se eu tenho com a Sporting mais esse. É, só se eu tenho com a Sporting. É. Isso aqui é o problema, né? É, eu vou... Tem alguma coisa que eu disse. Eu vou pegar o cara, vai. Vou ver os gols de Goiás aí com o Botafogo. O que que tá acontecendo, meu Deus? Tem uma lesão praticamente. Caralho, holy fuck. O que é? Uhum, uhum. Você viu os gols, né? Tem gols ou não tem gols? Tem gols ou não tem nada? 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 E tu? Bruno, aceita! Bruno, foi já. Bruno tá aí não? Bruno, corre. Bruno. Achou a partida, cara. Acho que não vai dar tempo. Não deu tempo. Meu Deus, aí é foda. Ah, fuck you. Agora são 6 minutos. Fila de baixa prioridade. Meu Deus do céu. You're kidding me. You're a fucking kidding me. You're kidding me, Matheus. Você trolando, né, cara? Eu falei pra você não andar por ali que dá ruim, cara. Ah, bateu. Eu vou até te bater depois dessa. Sinta-se batido. Sinta-se batido. Sinta-se batido. Eu te bati, hein? Sinta-se batido, batilinho. Riquinho Soares? Riquinho Soares? É o atacante do Botafogo, cara. Riquinho Soares. Riquinho Soares. Nunca tinha ouvido o nome dele? Eu entendi. Riquinho Soares. Nossa, seria a estreia pior, né? Nossa, seria a estreia pior, né? É verdade. Outra semana agora, né? Foi mesmo? Foi mesmo? É, acho que sim. Cara, o que que são esses animais, cara? O que que é um bulldog, velho? Bulldog é um cachorro. Obrigado. O cara é uma raça de cachorro, cara. Bulldog alemão. Bulldog alemão. Põe pênalti, vamo ver se foi pênalti, vamo ver. Verdade foi pênalti, eu vou ter que não. Tá, alguém... Ah, ele deu um não, cara. Alguém streama isso no Discord, porque eu não tenho tera data. É que isso são duas coisas diferentes, Mateus fazer uma coisa e fazer outra. Ah, tá, tá. Eu te chego, coisa mais. Caralho, velho. Você tá pipiando já duvidoso nos final da semana, né, cara? Puta que paga. Eu vou fechar o olho aí, quando a chave... Achou. Eu não entendo. Tu viu o pênalti do Flamengo do Quarenta, ou é verdade? Não. Eu vi. Polêmicas, polêmicas. Tu viu, Bruno? Não. Foi pênalti? Foi o pênalti. Eu confio isso. O juiz deu, deu o pênalti. O juiz deu. O juiz sempre dá um safado. Ah, sim. No final do jogo valeu o pênalti, então foi o pênalti. É, pode. Só que tá ok. Tá errado, mas tá certo, tá errado. Eu não preciso nem ver o lance. É, tudo na tela também. Eu baneado? Peraí, velho. Eu baneado, cara. Eu faço sempre muito de agradar. Peraí, velho. Peraí, velho. Não há cura para os bovos. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí? Peraí, peraí, peraí. Nenhuma cura para os bovos? Não há cura para os bovos. Ah... Baniari para um bobo Para ele é um solo Que merda, eu quero jogar aquele jogo Pois é né, tava tão bobo Sozinho, agora pode ser uma merda gigantesca Pode Deixa que o Dork pega o primeiro Quando eu pego o Lucien, eles vão achar que é Lucien bot O Dork não quer pegar o primeiro Não precisa pegar o primeiro Não sei, talvez E vai pegar lá Nossa, pegaram o Kaim Caramba Que sacanagem Caramba Será que eu meto um Lucien Brown? Brown Cogue o Brown Coba Brown Coba Brown Vai de Lucien Vai de Lucien Não, mas é que eu não vou bot Tem 3 a DC Eu sei, mas tem 3 a DC para bater nos carinha e deixar gelado Ai ai tomei Nossa, e fiora mid Ai meu deus Nossa, tomei o Garvan Pega o Garvan Posso ir de Niko então? Ai fodeu Morra-se, fodeu muito Eu gostei que você nem Posso ir de Niko Loco de Severe Eu queria de Severe Eu não sei o que eu tava falando A outra conta era insta Vitória, agora é insta derrota Nossa, essa conta ficou meio ruim mesmo Mas vamos até Preciso que esse caçador seja um tanque, um carry e tudo Ah meu deus Um tanque, um desengage, um peel Depende, um pli Isso, vai de z Vai de z, não vai de chai, chai é ruim Nossa, o que que vai medindo essa merda? Reco, mede? Eco, eco Pega um tanque bem legal Tipo um chaco assim Nossa Pega um tanque Pega um tanque Nossa, esse foi o pior combo que eu já vi Eu acho Ele pode pegar Um wyvern assim, sabe? Ué, wyvern seria legal aqui Samira, jungle Eu não pego ninguém Tem que pegar um boneco, né? O cara foi e vomitava Nunu, bom pick Que merda Qualquer coisa se reclamar O que ele vai fazer no jogo Ele tem que ele vai chegar perto e não vai morrer O importante Não é Nossa Nossa Mas que merda Se eu soubesse que ele é dinheiro do E de Ash Vai fazer o tema de Não, se o cara for bom, o cara é bom Mas não é difícil o cara ser bom Mas pode ser que ele seja bom Ai eu deveria ter ido de Ash e o Matheus de Anive Ai de novo essa história E o top de Trundle O Willow O Willow Pode ser também O Ice O cara é beco de tp, velho Que cara bom, hein O ele vai top O cara é diamante Nosso cara mais z, velho Que bom Matheus Obrigado por avisar gente Qual que é a minha dica pra quando o mid é ruim Do mid é ruim Cê ignora ele no jogo, né Fala pra ele farmar side e ficar farmando side só e Só farm side Só farm side, que não é mais nada Isso, exatamente Tô com o level 1 O level 1 é bom com o brown, tá? Seu boss Tô chegando o Q15 Tô chegando o Q15 Tô chegando o Q15, viu Tô migando 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 Eu achei que fez barriga por um JuN, tudo bem Coz fez merda com o café aqui Tô migando É que o TK não tava aqui mesmo Quer dizer, mas não posso acabar Como assim? Como assim? Como que o Q17 não morreu? Ah, ele desviou de alguma forma Eu não entendi também, eu achei que ele ia morrer Não, cara, foi um deuda Foi esse segundo Cara, é o deus imortal, cara? Não, não tinha deus Ele tava começando com o quê? Ele tava level 4 no dia, se não sai É nessa, caralho Tem um pouco Fiquei meio roubado Essa nova habilidade de Z, de volante 4 no level 1 Eu perdi toda a pressão que eu tinha no começo Merda, pega o minion Nossa, o dano que eu levei, eu nem tava vendo Eu tô focando em pegar o minion Eu tava apanhando Posso, eu tiro mais Acho que ele percebeu esse tiro Ai, que boa Acabou o jogo Fiquei do bagulho direito Não dá pra enfim Sim Não dá pra mim Ahah, deixa eu dar o minion Se eu morrer, se agora calou o fogo. Ele não veio pra cima dele, foi pra baixo. Foi pra baixo, sim. O Echo também tem dois aí, tá? Agora eu já não sei. Caralho, daí... Ele veio aqui sim. Ah, o Echo já veio muita vez. Eu não tenho mano, senão dava pra ter feito mais coisas. Nossa, veio de flecha. Eu de flecha. Ele é bom. Eu acho que eu fiz nada, cara. Não, foi bom. Acho que o cara pode estar aqui na chave ou não mais aqui. Se eu morrer em cima do coração, o peito sopro sem você do lado. O Echo é bom, ele goza com uma bunquinha. Eu quero pegar o... Cadávulo. Tá. Ele eu quero dar B. Tá. Tem alguma coisa? Não, só isso. Tá. É... Rola é... Conta, por favor. Eu faço a conta. É conta, é conta. É conta, é conta. Tá. Agora eu tô com mal agora e vim. Beleza. Vamos abrir aqui. Eu quero corrida mesmo. Eu quero isso. Me dá isso também. Por que não? Por que não? Boa. Boa, bro. Boa. Boa, bro. Boa, bro. Boa. Boa. Eu vou... Eu vou pegar isso, cara. Falei que hoje eu tô aqui pra ajudar, cara. Eu tô tipo só lendo, manual assim. Tipo, na turn. O inimigo quando tem pressão está mais livre. Para aí. Para outros tem isso. Isso. Eu tô mito. Tá, a gente mata. Eu não tô mito. Só quero tirar um pouco de pressão. Ele acabou de pegar 6. Hello. Bye. Daí. Pegar 6. Ele perdeu a pinha. Eu quero pegar essa capa. Eu quero... Não, não vai pegar não. Não, não vai pegar não. Não, não vai pegar tudo. Eu até pegou a capa, amiga. Mas tu levou dano. Eu já matou top. Ficou em cada. A gente podia conseguir esse drag, né? Podia, né? Dudu. Dudu. Fique-me. Fica a fuck, cara. Esses danos, de repente, que os minions levam, cara. Fica a fuck. Ele leva os Bursts, dano do nada? Eu também levei uns dano ali. Não. BKQ pra mim, porra! Preciso que ele carregue, né? Ficou pra mim, porra! Troll, velho. Esse aí. Tudo ruim, mano. Ele ta indo bem fácil Debaixo ta tudo por ele Certo Merda não tem ward A gente ta facilmente tomar os bocados galera Nossa ta mesmo O que não era de se esperar né mano Cuida que o arco deve ta indo pro bot Depois de puxar sua wade Eu vou pingar antes que o bot da gente sair Tá Tá bom Ah tá Quando a batida ele sair era Você tem ward bro E ai Se eu consigo colocar em Agora que eu vou ult delas Antes É que ta ligeira É É Nossa o java ta top ainda Nossa o cara ta morando Pois é Estranho Ta dando todo Recurso pro set Ah Fulmmmm Fulmmmm É bom Nice Acho que os dois jogadores eu to jogando com os dois top Uhum Ele curou toda vida assim né Ele tem poção será Ah ele tinha poção Acho que sim Voltou Sai o eco aqui tá Ai que velho foi isso Grava forte Grava Dei bloco? Não, não tá É, eu já tava morto Nossa, eu achei que ele tava top no meu comentário Ele tava top? O que ela acha? Eu tô rápido assim aqui? É, faz um minuto já mais ou menos Graças a Deus Ele tá indo da guild Ah, isso foi muito ruim O problema foi o meu ataque ainda não ter chegado a range Pois é É não, se o Jarvan não viesse mesmo assim saia vivo Porque as duas coisas aconteceram ao mesmo tempo e deram merda Se fosse só uma delas eu ia sair Ai, ai Ele tá jogando bem Mas eu tô mal quanto No top também É, o cara pega Kayle É uma decisão muito duvidosa sempre Não, não tá forte Se é bom, se é ruim Se você não tem alguma coisa Ah, é melhor do que Não tem ninguém forte É Eu preferi esse skill no Kayle por exemplo Mas Ou em mim né Não, segura Kayle porque é o que mais morreu Não, mas Tá bem Eu espero que ele consiga Descobar isso Tem muito dano aí, boneco Não tomou dano agora Só sozinho aí Tá Nossa Nossa Nossa, meu boneco é muito merda né Cara, eu morro um pato pra ele Eu achei que eu defendia o W dela com o meu E Puxei tudo não Defende Eu acho que defende, mano O W não Agora subiu, cara Agora subiu, cara Vai Vou pegar de tudo Nossa, faltou dano eu levei por causa desse cara Caralho como karma dá dano, cara É forte Ah, que saco Vamo lá, cara Caraca, que saco É que eu esperava tanto dano, cara Senão não tem ele E no bot Ah, você mata os dois Mata os dois eu Não tem o ultimo Não tem o ultimo Ah, eu bato mesmo Tem visão aqui Tá morto pra mim Caralho mesmo Boa Gastei tudo também Vai em midi daí, Bruno Ah, eu tô Vai em midi daí Vai em midi Eu tô em midi Eu tô em midi Tava ali no bot Eu tô com medo Eu já ia ver Não, é um tiro É um tiro Tava aqui Tava aqui Tava aqui Tava aqui Mas não tem medo Terceira Tava aqui Tava aqui Essa moeda É que tá indo midi, tá? Agora alto Como é que tamo? Ficou Eu tô chegando Eu tô chegando Seve esses caras aí Eco É a última que eu busco Segue isso aí? Não A gente foi pro caralho É, foi... Vocês deixaram a gente no midi Eu não esperava por isso Podia não ter... O problema foi que o 7 apareceu aqui O que quer jogar ainda? Como é que eles são de vidro? Ah, eles são, eles também vão Ah, isso não é certo No final deu certo O Peco morreu também, não foi? Sim, ele ganhou de graça na torre Foi dois burros Ah Eu não sabia ter feito Caraca Eu acho que sim, porque o 7 tá gigante É bom e bom Pode ser, pode ser O problema é que eu não vou ter como escapar deles É não, vai ter que ser mais posicionado Os caras vão ficar no midi Se quiser É, pode ficar no midi, tá? Se quiser Ah, agora eu tô bot Ah, eu tô indo, eu também sou uma DQ, na verdade Cuida aí, tá? Se quiser O Jarvan tá aí Ah, o Jarvan tá aqui Eu falei Tô indo por cima Tô indo por cima, tá? Acho que já deu ruim aqui no momento, tá totalmente fodido Só seguramente Eu só não fui Ah, tá vivo Nossa, é rico Eu vou matar agora, deixa eu acertar Nossa, tá todo mundo aqui, valeu, valeu Valeu, valeu Nossa, eu fiz eu Nossa, eu fiz eu Eu gostei de matar o Caute Pois é, ele me matar o Caute Pois é, ele me matar o Caute Eu só confio com uma Cacita de merda né, cara Essa torreceu, essa torre caiu Eu peguei pra baixo Quem eu? Por que você não veio pra mim? Ah, essa daí tá Te ajudava Você não tem nenhum item Essa aí tá pro caralho Essa aí tá pro caralho Deixa eu te ajudar Vamos offside O inset foi aqui no meio Deixa eu ver Deixa eu ver Essa coisa só fica pegando pra Ghostbusters aqui Ah, eu tenho que pegar a cabeça Boa 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 boa, tô indo, tô indo, tô indo É, eu não tô indo Eu vou farmar Aqui eu vou farmar Aqui eu vou farmar Quem é? Como é que estamos? Como é que estão de vida eles? Eles estão full Quer dizer, o Jabba tá full O Jabba tá full O Jabba tá lá atrás Não full Não full bem louco Não full bem louco Ok Ela fechou nessa arma Ou errada Eu não sei Eu não sei Não faço ideia Quanto Eu imaginava que no que ia bater nela Joguei reto nela Dei no lado e não bateu Ah não, ela fechou Eu acho mesmo É Esse é o momento que eu tô pensando Ela fechou Alguém fechou em algum momento Pode ser isso Um dos que eu fiz, cara Nossa, o dano desse cara Eu cliquei no mapa sem querer, velho É o Brutalil Nice Que bom Graças ao meu E Fiquei muito mal Fiquei no mapa sem querer, cara Fiquei no ladinho Fiquei no mapa sem querer Fiquei na frente Fiquei no mapa sem querer Eu esqueci Esse jogo que pude Só limpa o Wrave Só limpa o Wrave Não bago eu aqui não Não, não Nossa o cara vai É, não, não Não, não, não Não, não Não, não O cara fugindo do mundo Meu filho Que legal Vou pegar Pega Wow Se eu tivesse junto, ele saiu, tinha um íntimo. Mas eu plantei um átomo de vida. Eu não quero, eu te visei aqui. Eles bataram, ele tem uma distância. Ok, eu tenho que ser carregado. Eu tenho que ser carregado. Eu tenho que ser carregado. É que morreu? Não, não sei. Eu tenho que ser carregado. Eu tenho que ser carregado. Eu tenho que ser carregado. Aqui eu estou quase level 11. Eu estou jogando. Eu tenho que ser carregado. Eu estou morrendo. Esse cara está muito forte também. Eu estou jogando. Não, eu estou jogando. Eu estou jogando. Eu era foda para ela jogar esse jogo. Eu fiquei com um Jardim da Ivo. Ela é onde eu vi. Sim, não, já vi o Banho. Ah, sim, 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 sim. Foi com o population dela só. E no ar Cadê o Baguio? Se a gente tá na ofensiva, a gente é muito forte cara, o 7 no bot lá É não, o problema é que eu não tenho que ir lá Tá frio, Brandon Vamos atacar, a gente não faz nada se a gente vai defender esse cara A gente não faz mais não se a gente quiser né Pois é, estamos mesmo Pegamos o crack pra você Faz drag Drag é mais perigoso por causa do cara que tava doido Acho da B, da B, da B Faz drag Se o 7 vier, a gente só morre Ai, como eu disse, pessoal, como eu disse A gente tava vazando Era muito boa E deu certo, então tá louco Caralho Eu acho que eu morri ali, mas... Ah Ai, bros Tá muito louco Tá muito louco Quase louco Eu sei se no nu Se no nu vai carregar o jogo ainda, cara Fusei? Tá muito forte Tá forte E aí, que eu critiquei Flash aí Acho que o flash é ruim Ah, beleza Nossa, bros Sai uma câmera lenta, cara Isso aí, cara Muito fodre, cara Vê se eu fazer do drag Ele será Tô, tô Ela indo embora Não indo Oh, substituição Bruno, eu tô indo Vou tentar segurar um pouquinho Tá correndo perigos aí TP Passar aí, cara Perigos Sai correndo Tá bom, tá bom Corre perigos Boa, boa Tô indo Tô chegando Tô indo Tô indo Tô indo Bom Tão Id ول Dr Gandhi Mude daqui? Eu... Nossa, o cara só me ignorou velho Cerro da puta O cara morre aí tudo, assaralho Deve de me ajudar, cara A gente fez o pior de todos os mundos ali cara Não, o Nunu passou reto de mim e foi correndo tentando matar o Jarvan O problema é que não matou né cara Não, não matou Não vale a pena pra você É só inimigo É agora que ele ta 11 Peço alguma coisa pra mim Um item Caralho né Ele usa um item bom É, eu não tenho item 50 de gold, deixa um mínimo pra mim Catapa, troca a tapa Ninguém ficou né, onde eu peguei É, eu parei de tacar a catapa Eu não ataque ele também Eu não vi pro fato do que eu tava na base A gente não do que eu ta trolando cara Tá bom né, que me desculpa Matou né Eu escuto o watch Uh, é a ult ou não Ah, eu não vi cara Uh, sai de flechão em mim antes É, esse aqui Prova-se É, eu vou te dar Uh, hum Uh hum Uh, hum Uh, hum Não. Vou no chegar. Perpou. É mesmo que escudo do caralho, esse filho da puta. Que merda, mano. Ah, é verdade. O que fodeu ali foi a Karma. Karma, que escudo. Tá topo, tá topo. Tô caiu no Satorre. Talvez mais uma. É as duas aqui. Acho que é o Wain segura pra eles. Apenas. Apenas. Apenas vai nascer também. É não, a primeira, a outra não cai. Vai ser o mínimo. Quando a gente consegue lutar, tipo, em fila assim, quando estão caindo na frente, a gente tem que ganhar qualquer luta, cara. Sim, sim, aham. Isso que é difícil, né? É difícil. Tem que não tomar tudo do Echo só também. A gente só sai correndo e quebra qualquer coisa. Tem que guardar isso aqui, cara. É que no Nunu se tem que jogar com o Nunu também, porque o Nunu se mata toda vez, não sei. É, a gente tem que ir, tem que ser os tempos contrários. Porque se o Bruno consegue bater, eu consigo bater. É, se eu bater... O DS que bateu. O PC bateu. Foi. Eu? O PC bateu. A, foi. Tô 30 de dano com a gente Que bom Tinha todo mundo que matava o 7 né cara Pois é Mas que bom que ele faz isso né Quase que deu certo É que a gente matou o Z e o 7 Mas o brother tankou tudo Desviaram a ult, desviaram o W Desviaram tudo, acertaram tudo Chegou o Z e matou o filho da puta Mas o 7 tá muito forte Tá Ele tá com 3 itens já Quase 4 Daí eu não vou sozinho Quero ir lá Pra eco tá aqui Cara, ao invés de ir lá vamos matar esse cara Ah, o cara é roubo Aí você acaba comigo né Nunu É agora Ficou pra vocês aí Eles lutaram sem mim Não, o Nunu deu um need Errado, ele tentou e é boa Ele é boa e eu não tô fazendo aquele tempo que ele faz né Boa, boa, fica nil Não, a gente não tem o que fazer mais Não tem o que fazer Consegue ganhar o jogo e perder o jogo fazendo Não tem o que fazer mais Continua falando O cara não pensa no jogo nunca, ele só sai, o moleque faz isso e dá bastante dano, então eu vou fazer isso Pensa numa jogada, só faz e faz umas coisas E a saga do Lucian continua né cara, positivo e eu sempre perco, nunca tem uma partida Ele ganhou uma na verdade no jogo Tá, isso diz, né? Eu dei mais dano que a K1, não cara Eu dei mais dano que a K1 Caralho E 40 mais, mas é mais Porque a gente pegou de player bonus Eu não sei a gente Esse tipo é uma merda né carlho É, é, mas é Ficou um coco gigantesco Mas e a gente tinha chance se não fosse o 7 tão forte Não, por exemplo eu tô aqui É, então eu tô Tchau 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 Tchau